TV Sucesso, canal 4, o que tem de bom, a gente mostra. O jornalismo verdade. A solidariedade. Entrevistas, debates. SBT Repórter, com Tony Ferreira. Aqui o povo tem vez, aqui o povo tem mais. Olá, meus caros amigos telespectadores, tudo bem, tudo ok, tudo bacana? Muito bom dia, estamos começando a partir de agora mais uma edição do programa SBT Repórter, a marca da versatilidade com a informação do sim. E a partir de agora, você já começa a me acompanhar em toda a região da Baixada do Maranhão, pelo canal do YouTube. Nós estamos aqui ao vivo pelo Sistema Sucesso de Comunicação, canal 4, e para toda a região da Baixada, para todo o Maranhão, para todo o Brasil, em tempo real, TV Sucesso, canal 04, esse é o nosso endereço pelo canal do YouTube. E você, meu caro telespectador, vai poder participar do programa? Até porque hoje tem Frente a Frente, e o nosso convidado é o Agamenon Weba. 11 horas mais 33 minutos na capital do Turi, esse aqui é o endereço, o link de participação para o nosso telespectador. E aí você já vai preparando a sua mensagem, vai preparando a pergunta por mensagem, por áudio, o vídeo para participar daqui a pouco do Frente a Frente com o nosso convidado, o pré-candidato a prefeito de Santa Helena, o Agamenon Weba. Meus caros amigos telespectadores de Coruatá, funcionários de fazenda armados com espingardas, estavam ameaçando pessoas, foram presos. De Coruatá para São Luís do Maranhão, com a repórter Nisse Ribeiro. É que nesse mês de setembro, o índice de acidentes automobilísticos aumentaram. E você vai saber por quê. Ainda no SBT Repórter, vamos para Turilândia. Eleição dos conselheiros tutelares acontecerá neste domingo. O repórter Uriel Solima vai trazer o momento aí do lacre das urnas, com a participação de cidadãos e de candidatos ao Conselho Tutelar. Ainda falando de Turilândia, o internauta especialistas conseguiu detectar, conseguiu descobrir fraudes em intenções de votos em pesquisas feitas por enquetes. Daqui a instantes, no seu SBT Repórter, a marca da versatilidade com a informação precisa, uma outra notícia será com relação a SEMAR. É que ela poderá mudar o nome de SEMAR para Equatorial. Mas os consumidores já estão se perguntando. Muda o nome. Mas vai mudar os conceitos? Vai mudar a multa, o juro, o atendimento e, principalmente, o valor? Daqui a instantes, no link de mensagens aqui do seu SBT Repórter, que já está no satélite. E se está no satélite, por favor, nós já estamos no ar. Atenção, a festa já começou! Já começou a maior festa de premiações e preços baixos do ano! Aniversário Noroeste! A Noroeste inicia as comemorações dos seus 25 anos com uma mega promoção, condições imperdíveis de pagamentos e sorteios de prêmios incríveis! Tem celulares, vale-compras, notebooks, TVs, três motos e um carro zero quilômetro! Já começou o grande aniversário Noroeste! As lojas que vendem moda! Você sabia que, de cada dez motos Honda vendidas, quatro são entregues pelo consórcio Honda? E que são mais de trinta e cinco mil contemplações todos os meses? E que mais de cinco milhões de motos já foram entregues em toda a história do consórcio Honda? Se funcionou para milhões de consumidores, vai funcionar para você! Consórcio Honda, é fácil e funciona! Imagine um lugar onde tenha tudo para a sua casa! Esse lugar é a Cassandra Móveis, onde você encontra os mais belos móveis para deixar sua cozinha mais moderna! O quarto do casal vai ficar mais aconchegante, com camas King e Super King! É mais conforto para o casal! Linha moderna de estofados, impérios e trovatos! Mesas de seis e oito cadeiras! Fogões da marca Miller, de quatro, cinco e seis bocas! Lançamentos é na Cassandra Móveis! Tudo em dez pagamentos! Você compra no cartão ou crediário próprio da loja! Sabe o que você precisa para deixar sua casa ainda melhor? Vem para a Cassandra Móveis! Cozinhas, dormitórios, salas de jantar e estofados! Cassandra Móveis, a loja da família, o efeito das novidades! Na Coronel Gustavo, em frente o Zaqueu! Fone 982 74 28 84! Sua casa vai ficar no clima com as ofertas Paraíba! Climatizador, climatiza e ventila a partir de cento e vinte e seis e noventa mensais! Ventilador de coluna a partir de vinte e três e dez mensais! Ar-condicionado split nove mil BTUs a partir de cento e dezesseis e noventa mensais! Lavadora, onze quilos e meio de capacidade! Sistema anti-manchas e multidispenser! A partir de cento e trinta e seis e noventa mensais! Paraíba! Conte o paciente! Agora em Santa Helena você conta com a FisioQuality Clínica de Fisioterapia! Fisioterapia, venha conhecer os nossos serviços e melhore a sua qualidade de vida! Fisioterapia Clínica, Massoterapia, Guaxá Brasil, Ventosa Terapia e Atendimento Nutricional! FisioQuality Clínica de Fisioterapia, na Avenida Duque de Caxias 100, Sala 3, Posto Santa Helena! Agendamentos nove oito nove oito quatro sete nove dezesseis sete três! FisioQuality Clínica de Fisioterapia! Polizan, a vitamina da família! Se você se sente cansado e com problemas de fraqueza no corpo, use Polizan! Polizan combate esgotamento físico e mental! Fique mais forte e disposto tomando Polizan! Polizan combate dores no corpo, cãibras, nervoso, anemia, tonturas e te enche de energia! Polizan te fortalece da cabeça aos pés! Polizan combate o desânimo, estresse, fadiga, insônia, dormência no corpo e é amigo da sua saúde! Polizan acaba com o seu esquecimento e reativa a sua memória! Polizan, fortalece a mente, nervos, músculos e os ossos, evitando osteoporose e derrames cerebrais! Polizan, você encontra em todas as farmácias de sua cidade! A semana tá acabando, mas a economia está só começando! Fim de semana, Tamanho Família, do Mixa Tacarejo! Leite em pó camponês integral, duzentos gramas, três e quarenta e nove! Café, três corações, tradicional, extra forte a vácuo, duzentos e cinquenta gramas, dois e noventa e nove! Arroz branco tio Jorge, um quilo, dois e quarenta e nove! Peixe tascala amarela inteira, um quilo, dezenove e oitenta e nove! Linguiça suína frimeza, um quilo, nove e noventa e nove! Fim de semana, Tamanho Família, é no Mixa Tacarejo! Olá, meus caros amigos telespectadores! Já de volta ao programa SBT Repórter, a marca da versatilidade com a informação precisa! Atenção, meu caro telespectador, olha, foi detectado, atenção, pela UFG, uma nova descoberta, atenção, cientistas descobrem o novo método para detectar o câncer, qualquer que seja ele, é um método preventivo, interessante notar, e isso é feito com a cera de ouvido, o cero menograma, tá? Daqui a pouquinho, essa informação, essa dica de saúde importantíssima aqui no SBT Repórter. E hoje nós estaremos frente a frente com o Agamenon Webba. Daqui a pouco o telespectador vai mandar sua pergunta por vídeo, áudio ou então mensagem. Coloca aqui, por favor, o endereço, o nosso link, para que o nosso telespectador possa anotar em casa e já ir preparando aí a sua pergunta por mensagem, repito, por áudio ou por vídeo, que fica interessante você se identificar, você mostrar realmente a cara, não é? Enfrentar, é uma maneira, uma forma de você também enfrentar, ficar aí frente a frente com o nosso convidado, Agamenon Webba, pré-candidato a prefeito daqui a instantes do SBT Repórter, ok? 11 horas e 41 minutos na capital do Turi. A CEMAR vai mudar de nome. Vamos para o link de mensagens, por favor. É que vai sair o nome CEMAR e vai entrar o nome Equatorial. Então vamos saber de mais informações agora. Andressa Valente, no link de mensagens, por favor. A CEMAR muda de nome e passará a se chamar Equatorial Energia. Diz o seguinte o link. Com a expansão do Grupo Equatorial Energia, que atua no Maranhão, para a Piauí e Alagoas, uma nova marca está sendo implementada pelo Grupo Econômico. A partir da próxima terça-feira, dia 8, a CEMAR anuncia a troca do seu nome, deixando de existir a marca que é utilizada desde o ano de 1958, quando foi criada a estatal que existiu nessa modalidade até o ano de 2000 e adotando o nome Equatorial Energia. Portanto, privatizada há 19 anos, a CEMAR passou por outras duas empresas antes de ser comprada em 2006, pelo Grupo Equatorial, que também adquiriu as companhias energéticas do Pará, Piauí e Alagoas. Um dos motivos para a mudança do nome da CEMAR para Equatorial deve-se à imagem desgastada da marca, que é uma das que possui o maior número de reclamações nos órgãos de proteção do consumidor. Câmera, corta para cá. Câmera, procure-me aqui, por favor. Olha, não adianta mudar o nome, como eu falava no destaque do programa, e não mudar os conceitos, não mudar o atendimento, não mudar a forma de fazer a cobrança, a forma de conversar com o consumidor quando a sua conta está no corte. Não adianta mudar o nome se não mudar o tratamento das terceirizadas que vão fazer cortes e que não querem saber se a criança está doente, e que não querem saber se o ancião está doente, e que não querem saber se tem comida no freezer, muita comida na geladeira que vai estragar, e não querem saber se não tem adulto em casa ou só tem criança, não querem saber se a casa está fechada, que é totalmente errado. Tudo isso que eu acabei de comentar não adianta, não vai adiantar. Vai cair no mesmo desgaste, vai cair na mesma descredibilidade, e o volume de denúncias não irá diminuir. Ou vai aumentar ou vai se manter. Não adianta. Muda o nome. Ah, porque o nome ser mais está desgastado. É verdade. Mas muda o nome e não muda os conceitos. O que é que vai adiantar? Eu estou certo ou eu não tenho razão? Meus caros amigos telespectadores, vamos agora para Turilândia, mais um link de mensagem. É que um especialista, um internauta, ele acabou, nas suas averiguações, investigações aí, não é? Acabou descobrindo, detectando fraudes da forma das enquetes, de avaliar aí os pré-candidatos a prefeito, vereadores, lá da cidade de Turilândia. Então, agora, no link de mensagem, nós vamos divulgar e vamos dar íntegra agora, minha cara, Andressa Valente, por favor. Olha, a internauta descobre fraude em enquete, que busca avaliar intenções de votos para as eleições do próximo ano em Turilândia, Maranhão. Veja aí o vídeo, mas vamos ver o link que diz aqui o link. Vamos ver, eleições 2020. Vamos ver se tem alguma coisa aqui de mensagem, por favor. Segue o link, minha cara, Vanessa Valente. Vamos ver aqui. Diz, olha, com a clara intenção de beneficiar alguém, os links são passivos de fraudes e um internauta da cidade de Turilândia achou estranhos os números alcançados em apenas uma noite por supostos pré-candidatos. Tomei a iniciativa de descobrir o erro e não demorou muito tempo para encontrar. Facilmente, uma mesma pessoa pode votar sem limites, até a hora que vem desejar com o mesmo aparelho de celular. Por isso, fiz esse vídeo para que o promotor tome conhecimento dessa clara intenção de pessoas que usam de falsas pesquisas para tentarem ludibriar ou enganar. Aí, a cabeça, segue o link, por favor, Andressa, das pessoas, disse o internauta à nossa redação. Então, ok, vamos ver então o vídeo, vamos mostrar o vídeo então. Vamos então para o zap aqui do SBT Repórter, para que possamos agora mostrar o vídeo dessa fraude que foi feita pelo internauta para que não haja nenhuma dúvida por parte dos nossos telespectadores então, ok? Então, daqui a instantes, só lembrando que hoje, meio-dia, está marcado o debate ou a entrevista com o polêmico assim, ele tem essa identidade de ser polêmico, o H Menor, o EBA, portanto, daqui a pouco, frente a frente comigo. E você, meu caro telespectador, obviamente, vai poder participar. Você vai mandar aí a sua pergunta através de mensagem, áudios ou então vídeos, faça a pergunta, tá? Pergunta esta que não seja debatida, ou seja, nós estaremos discutindo aqui vários temas, saúde, educação, licitação, infraestrutura, meio ambiente, política em geral. Então, durante o debate, durante a entrevista, você vai ouvindo, você vai vendo aí o que está sendo conversado, o que está sendo debatido, o que não está. Faça perguntas que o nosso convidado ainda não tenha falado a respeito, não tenha respondido. Com certeza, a sua pergunta vai para o ar, por mensagem, por vídeo ou então por áudio, tá bom? 11 horas 47 minutos na capital do Turi, vamos então para o vídeo? Coloca na tela, coloca no ar. Eu estava suspeitando dessa enquete que está rolando aqui em Turilândia, que estava havendo uma fraude. Eu vou provar agora que tem uma fraude e é por isso que tem umas pessoas disparadas em votações aí. Vamos lá, vamos votar aqui e mostrar como é que está acontecendo a fraude. Você vem aqui no candidato que você deseja votar, observa que ele está com 102 votos. Você vem aqui, deixa aparecer o não sou robô, clica aqui. Depois que fica verde, a gente vota. Ficou verde, votou. Aí confirmou. Seu voto foi gravado com sucesso. Como você faz para votar novamente no mesmo celular, a mesma pessoa sentada? Você vem aqui, apaga o histórico do Google. O histórico está limpo. Aí você volta lá no link. Está apto a votar novamente. Vamos provar isso aqui agora. Vem aqui, o mesmo candidato. Estava agora com 103 votos. Vamos esperar aparecer o não sou robô. Assim que fica verde, a gente vota. Ficou verde, vamos votar. Votamos. Seu voto foi gravado com sucesso. E agora ele está com 104 votos. Então está provado que é uma fraude. Vamos apresentar isso aqui para o promotor agora em Santa Helena. Obrigado. Olha, então ficou provado que há possibilidade realmente da fraude, nesse sentido. Porque tem umas pesquisas ou enquetes pelas redes sociais que são bastante seguras. O internauta, ele vota apenas uma vez, fica automaticamente bloqueado para ele fazer outro voto no mesmo celular, no mesmo aparelho. Não tem como. Nesse caso aí, o internauta foi bastante preciso nessa averiguação e acabou detectando e descobriu. Porque aquela questão, numa noite o cara aparece de repente com 300 votos, chama atenção, claro que sim. Geralmente as pesquisas de redes sociais levam aí, pelo YouTube, levam aí 3, 4 dias para você ter 500 visualizações e consequentemente votos em uma semana mais ou menos. É um pouco mais segura. Agora, numa noite o cara de repente parece com 200, 300 votos em uma noite, aí coloca o desconfiômetro com toda a certeza. Tá bom? Aqui no SBT Repórter, nós esclarecemos e tiramos suas dúvidas. 11 horas e 50 minutos na capital do Turi. Seromenograma. Detecta a possibilidade de você ter qualquer tipo de câncer. É através da cera de ouvido, essa dica, essa informação muito importante já já aqui no nosso programa. Porque agora, vamos continuar em Turilândia. Vamos lá para Turilândia novamente com o repórter Urielson Lima. Coloca Urielson aqui na tela, por favor, Andressa Valente. É que as eleições para o Conselho Tutelar acontecem amanhã. Portanto, neste domingo, em todo o Brasil, todo o Brasil. O repórter Urielson Lima esteve em Turilândia acompanhando o lacre das urnas. Inclusive, cidadãos e candidatos ao cargo de conselheiro estiveram presentes. Urielson Lima é o repórter. A Andressa Valente já colocou na tela. O Deandro Falcone, coloca no ar, por favor. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Turilândia, candidatos ao cargo de conselheiro tutelar e sociedade civil, estiveram reunidos nesta última sexta-feira na Câmara de Vereadores de Turilândia para acompanharem o lacre das urnas. A gente está com o mês que eu assumi essa responsabilidade de ser coordenador eleitoral do Conselho Tutelar. Pela primeira vez eu trabalho dessa forma, entendeu? Porque eu já trabalhei em eleições anteriores para prefeitos, deputados e agora com o Conselho Tutelar. Mas a gente está se disponibilizando, resolvendo as questões da melhor forma possível para que aconteça uma eleição transparente e com confiança. A gente está para fiscalizar o processo e a disposição dos candidatos. O Ministério Público mandou seu representante e na oportunidade tirou dúvidas e repassou orientações aos conselheiros e ao CMDCA. Em entrevista, ele nos explica quem está e quem não está apto a votar neste domingo. Quem se regularizou ou se habilitou para votar até o dia 9 de maio do corrente ano está apto para votar nas eleições do Conselho Tutelar. Agora, aquela pessoa que se habilitou pela primeira vez para votar depois do dia 9 de maio ou que fez uma transferência ou que deixou de votar nos três últimos turnos consecutivos, essa pessoa não vai poder votar na eleição do Conselho Tutelar. Isso é uma regra estabelecida pelo TRE. Então é nível maranhão. Os candidatos que se fizeram presente aproveitaram para pedir o voto da sociedade turilandense. Meu nome é Robson Rodrigues, meu número é 17 e eu estou aqui para lutar e defender o direito da criança e do adolescente. Peço seu voto de confiança e dia 6 de outubro estamos nas urnas. Meu nome é Lili, meu número é 18. Peço seu voto para Conselho Tutelar. E se faz necessário que o Conselho Tutelar tenha mais mulheres lá dentro, porque o número de assédios que acontecem dentro do nosso município é relacionado a meninas. Então nada melhor do que uma mulher para estar atendendo esse público. No dia 6 de outubro, conto com o voto de vocês. Meu nome é Dina, número 6. Estou aqui pedindo o voto de vocês, de confiança, para que no dia 6 de outubro a gente possa ter o êxito na nossa eleição. Então dia 6, vote 6. Meu nome é Frank Aniba, número 22. Venha aqui pedir o seu voto, seu voto com carinho, seu voto com responsabilidade. Estou, sou o candado a primeira vez, sou uma pessoa evangélica, uma pessoa do bem e quero sim mostrar o meu serviço. Então dia 6 de outubro, domingo, vote Frank Aniba, número 22. Sou Joselito Rodrigues Nogueira, tenho 45 anos, sou morador, sou turilandense. Venho aqui pedir o voto de vocês dia 6 de outubro. E sim, estou preparado para assumir esse cargo. E também quero lhes falar, vocês, todos vocês, que assim se eu ganhar, eu vou trabalhar socialmente aí com esses jovens e adorações que estão nesse mundo aí das drogas. Eu sou Idail de Queiroz, sou candidata a conselheira tutelar. Quero muito ganhar, por isso estou aqui pedindo o voto de vocês com carinho, para juntos tomar, juntamente com os outros companheiros, lá no conselho tutelar, no nosso município. Sou Cibaveira, número 5. Quero pedir o apoio de vocês, o voto de vocês, agora dia 6 de outubro, domingo. Vamos nos levantar, família do bem, povo do bem, povo turilandense. E vamos votar com Cibaveira, uma mãe, uma professora, uma pessoa que quer trabalhar em prol dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, em prol da família turilandense. Eu conto com o apoio de vocês, Cibaveira, número 5. Me chamo Júnior, meu número é 11, sou de Turilândia. Venho aqui pedir carinhosamente o voto dos amigos da minha zona rural, da minha cidade de Turilândia, onde no dia 6 de outubro vocês possam ir lá, dar o voto de confiança. É como eu sempre digo, a juventude de compromisso, contando com o seu voto, eu chegarei lá. Olá, meus caros e meus telespectadores. Olha, vamos à corota, só ratificando, portanto, eleição para conselheiros tutelares, acontecendo amanhã em todo o Brasil. Vamos desejar aí uma eleição tranquila e sorte para os candidatos. Vamos para Coruatá, o repórter Pacheco Filho vai nos trazer agora que funcionários de uma fazenda estavam armados com espingardas e fazendo ameaças, não poderia dar outra. Denunciaram-se para a polícia e, claro, eles foram presos. Pacheco Filho nos traz mais informações. Andressa Valente, coloca aqui na tela, por favor. O Deandro, coloca no ar, por favor. Estamos aqui na delegacia de Coruatá, operação da Polícia Civil de Coruatá e Polícia Civil de Codó para cumprir mandato de busca e apreensão em duas fazendas, uma em Coruatá e outra em Tibiras. É que essas pessoas que trabalham na fazenda vinha aterrorizando, botando pânico, ameaçando os moradores, botar fogo nas casas desses moradores. A Polícia Civil agiu, foi lá e acabou com a festa. Prendeu o gerente, prendeu os trabalhadores da fazenda e também o armamento. E tudo isso está aqui dentro da delegacia de polícia da cidade de Coruatá. Delegado, que operação foi essa? A operação, na verdade, é da delegacia regional. Apenas deu o apoio, né? Um dos alvos da operação era aqui no município de Coruatá, o outro no município de Timbira. Para o alvo daqui de Coruatá, a gente deu o apoio do conhecimento da rota, do local. Fomos até o local também para fazer as buscas e até que conseguimos encontrar uma grande quantidade de armas de fogo, tanto armas longas quanto pistolas, munições deflagradas. Então, foi encontrado o vasto material bélico. Esse vasto material foi encontrado aonde? Em duas residências que seriam sede de uma fazenda Vai Com Deus. Quem é o proprietário dessa fazenda? As informações que nós temos até o presente momento é que elas pertencem ao Grupo Maratá. Grupo Maratá? Isso, mas ainda precisa ser confirmada essa informação. Delegado, como vocês chegaram até esse armamento? Alguns moradores de Timbira informaram que fizeram negociação com algumas pessoas pertencentes a esse grupo que eu lhe informei. E essas pessoas depois foram até os locais em que eles moravam e os expulsaram das residências, né? Como empregando violência e grave ameaça, determinaram que eles fossem expulsos das localidades e depois que eles saíram, eles atearam fogo nas residências para impedir a volta dos moradores. Então ele usava esse armamento para expulsar os moradores? Isso, e dessa forma ficar na posse das terras. Você tem ciência que aquele armamento era de vocês? Nada a declarar, entendeu? Não tenho nada a dizer, você está entendendo? Segundo as informações do delegado, o que vocês usavam é pressão aos moradores para sair da terra, ameaçando várias ameaças com os moradores? Não procede a informação, não é verdadeira, entendeu? Não procede? Não. E para que vocês usavam aquele armamento? Nada a declarar, não tenho nada a dizer, entendeu? Essas pessoas trabalham com você? Isso. Você é o gerente? Sou o gerente. Como que o senhor chegou até esse local? Bem, nós tomamos conhecimento de que os moradores aqui da região estavam sofrendo ameaças, estavam sendo ameaçados, inclusive tiveram bens destruídos, incendiados, casas com os pertences, com móveis foram incendiados, animais foram mortos lá a tiro. E a partir dessas denúncias, nós iniciamos a investigação, representamos pela busca e apreensão nas sedes, nas duas sedes da fazenda. Nós reunimos toda a nossa equipe policial aqui e demos cumprimento aos respectivos mandados. Onde foram apreendidas essas armas, algumas pessoas que se dizem, um se diz gerente da fazenda, outros se dizem, se apresentaram como sendo trabalhadores lá, né? E aí nós conduzimos todos aqui e o delegado da área aqui vai tomar as providências. Olha, as informações que eu tenho é que eles estavam botando terror na fazenda, muito terror, expulsando os moradores da fazenda, ameaças e ameaças, querendo botar fogo nas casas, a justiça recebeu as informações e eles têm um mandato de busca e apreensão e prisão para eles aqui. E agora a situação para eles vai pesar, entendeu? Vai pesar, essa situação é crítica aqui na cidade de Coruatá. Repórter Pacheco Filho. Pacheco Filho é emblemático, né? Grande repórter Pacheco Filho, direto de Coruatá. Bem, meus caros amigos telespectadores, quero falar agora do Armazém Paraíba. Há sucesso em qualquer lugar, uma proposta interessante é que o Paraíba realmente tem suas propostas, suas promoções espetaculares, em imóveis, eletrodomésticos, tecidos, confecções, cama, mesa, banho, tudo, tudo, até porque todos os setores do Paraíba sempre estão em promoção. A melhor e melhor promoção do Paraíba é o atendimento e, claro, o desconto e o plano de pagamento que é o mais facilitado do Brasil. Paraíba, sucesso em qualquer lugar. Sua casa vai ficar no clima com as ofertas Paraíba. Climatizador, climatiza e ventila a partir de R$ 126,90 mensais. Ventilador de coluna a partir de R$ 23,10 mensais. Ar-condicionado split 9.000 BTUs a partir de R$ 116,90 mensais. Lavadora 11,5 kg de capacidade. Sistema anti-manchas e multi-dipensers a partir de R$ 136,90 mensais. Presta atenção, meu caro Falcone. Bem, meu, daqui a pouquinho vamos então com o HMN Webba, o Frente a Frente e a sua participação, a participação do nosso telespectador. Estamos aguardando a assessoria do HMN Webba, que até agora não se fez presente. O SBT Repórter, daqui a pouco, Frente a Frente. Esperamos que sim. Falaram agora aqui do Espetinho. É o Espetinho. Espeto de ouro. Tudo bacana então no Espetinho, Espeto de ouro. Self-service, preço fixo, sem balança, R$ 9,99. Então, tudo isso e muito mais aí no Espeto de ouro. Inauguração hoje? A partir das 7 da noite. Hoje, 5 de setembro, portanto, grande inauguração do Espeto de ouro. Várias atrações, portanto, a partir das 7 da noite. Self-service, R$ 9,99, no Espeto de ouro. Grande inauguração hoje. Falar em Espeto de ouro. Mandar um abraço aqui para nossos telespectadores que estão nos assistindo. A família Cobra, ligada no programa, direto aí do Quebra Pote. Corta para cá, câmera, procure-me, por favor. Aqui. Vamos falar do self-service lá em casa, o melhor restaurante da região. Inclusive, tem um atendimento muito legal. Tem um atendimento aí muito legal, interessante para você. E vamos lá para o Lá em Casa, Sua Casa, Fora de Casa. Lá em Casa, Sua Casa, Fora de Casa, com atendimento especializado. Me dá um pouco mais de retorno aí. Olha, o negócio está complicado hoje, hein? Vamos lá, então. Self-service sem balança. Lá em Casa, apenas R$ 10,00, você come à vontade. E aí você tem o churrasco, você tem comidas variadíssimas de todo o tipo. Você tem um cardápio variadíssimo, portanto, aí no Lá em Casa, Sua Casa, Fora de Casa, portanto, você não pode... Câmara, procure-me, por favor. Aqui. Mas vamos fazer agora, vamos para a capital do Estado, vamos para a ilha e vamos fazer o seguinte. A repórter Anice Ribeiro vai nos trazer agora esse mês de setembro, que foi bastante complicado, que foi o número, o crescimento aí dos acidentes automobilísticos que acabaram tendo aí um acréscimo na região metropolitana da ilha. A repórter Anice Ribeiro, a Andressa Valente coloca na tela, o Deandro Falcão coloca no ar, por gentileza. Um depoimento emocionado de quem sobreviveu a uma tragédia. Dorme as costas, o que eu faço, eu tenho que pedir ajuda para minha mãe, para o meu filho, meu marido, eu tenho que pedir ajuda para tudo. Até para ele, então, eu tenho que pedir ajuda. Tinha mãe, não tinha nada, eu estava pedindo nada para ninguém. Eu mesmo saía, fazia minhas coisas. Petrolina é uma das vítimas do acidente que aconteceu no bairro Jaracati, que matou cinco pessoas e deixou outras sete feridas. O acidente aconteceu no início do mês de setembro e contribuiu para uma estatística que só foi crescendo ao longo do mês. De lá para cá, pelo menos 14 pessoas morreram em acidentes de trânsito aqui em São Luís. O número chega bem perto, se comparado à quantidade de homicídios nesse mesmo período na capital. O último caso envolveu um motociclista que colidiu de frente com um ônibus próximo ao Miritiua, em São Luís. A vítima tinha 42 anos e morreu enquanto tentava fazer uma ultrapassagem. Aqui é uma volta, não pode ultrapassar, né? Aí ele ultrapassou o carro, quando ele ultrapassou o carro, ele deu de cara com o ônibus, o ônibus freou, não deu tempo. Ele foi para tirar do muro, mas não deu. Ele bateu de frente, o capacete arrancou logo, a moto entrou para debaixo, ele foi para o debaixo da moto também, ficou embaixo da moto lá dentro. O número alto de mortes está diretamente ligado ao comportamento das pessoas no trânsito, de acordo com esta especialista em medicina de tráfego. Todas as vezes que os condutores são sugeridos ou eles têm a impressão de que podem descumprir as leis de trânsito, o Código de Trânsito Brasileiro, eles vão transgredir mais e vão causar mais acidentes e provavelmente o acidente com morte foi o que aconteceu esse mês. As mortes também têm relação direta com o aumento das infrações. Só na capital do estado foram mais de 83 mil de todos os tipos até agosto deste ano. No Maranhão, mais de 1.300 pessoas morreram no ano passado em acidentes de trânsito. Uma conta que todo mundo perde, especialmente as famílias. O pronto-socorro superlotado é um custo para a saúde, é um custo para a previdência, é um custo social, é um custo para as famílias. E as pessoas não estão se apercebendo disso. O sentimento é de muita dor, muita dor e muita revolta. Eu perdi minhas duas sobrinhas e meus colegas estão seis feridos. Quase perdi a minha esposa que está ali, deitada na cama, com muita dor no corpo. Vamos falar aqui da frutaria do baiano rapidamente. Eu converso com o pastor Daniel. O pastor Daniel vai falar de uma programação muito bacana que vai acontecer a partir do dia 10. Mas antes, vamos falar da frutaria do baiano, que é uma frutaria diferenciada pelo atendimento, pela qualidade, pelo preço. Enfim, a renovação do estoque é incrível como é diário a renovação de todo o estoque de frutas, verduras e legumes lá na frutaria baiano. Um abraço para o baiano, um abraço para a Ana, inclusive todos aqueles que assistem o programa SBT Repórter. E você está acompanhando as páginas fotográficas aí na sua tela, portanto. Além de frutas, verduras e legumes, a frutaria baiano, ela comercializa gêneros alimentícios de primeiríssima qualidade. Além do mais, a venda de água mineral, tá bom? Tudo isso e muito mais você encontra aí na frutaria baiano, que também agora atende pelo cartão de crédito. Então, antes não havia essa possibilidade. Às vezes as pessoas chegavam lá com o cartão e não havia máquina. Acabavam sem comprar, não é? Na melhor frutaria da região do Turi. Agora não, agora dispõem da máquina de crédito, então você não fica sem comprar. Com o cartão de crédito ou com o dinheiro, você compra aí na frutaria baiano, fazendo a diferença na qualidade e no atendimento. Câmera, procure-me por favor. Olha, cerominograma. Interessante. O poder da cera do ouvido para detectar se a pessoa tem câncer ou não. E detalhe, qualquer que seja o tipo de câncer, a cera do ouvido está identificando através desse trabalho que foi feito pela UFG, que é o Instituto de Química, portanto. Então nós vamos assistir e entender o quanto realmente a medicina está avançando e isso nos ajuda muito, ajuda muito a humanidade, quem sabe um dia, a combater o câncer. Mas pelo menos esses estudos científicos que já tem esse experimento de detectar se a pessoa tem câncer ou não, já é uma maravilha. Diga-se de passagem. Coloca na tela. Andressa Valente, por favor, aqui. Coloca no ar, por favor. Uma inovação com potencial de salvar vidas. No Instituto de Química da UFG, pesquisadores comprovaram que é possível diagnosticar câncer analisando a cera de ouvido. Nós conseguimos distinguir perfeitamente os indivíduos que têm câncer, de qualquer tipo de câncer, em qualquer estágio, dos indivíduos que são saudáveis. Com 100% de confiabilidade. Não houve nenhum falso positivo, nenhum falso negativo. Então a gente tem uma expectativa muito grande que esse venha a ser um exame que venha a dar muita confiabilidade. O cerumenograma é feito de forma muito simples. Uma quantidade mínima de cera coletada já é suficiente para os pesquisadores fazerem análise. Em média, 5 horas depois, é possível dizer se a pessoa tem ou não câncer. Cerumenograma vem da palavra cerume, outro nome que a cera de ouvido recebe. No exame, a amostra coletada vai para esse equipamento. Ela é aquecida até os componentes passarem para o estado gasoso e então serem analisados. A cera de ouvido é uma secreção do corpo que carrega várias substâncias químicas produzidas pelas células. E por isso, conta muito sobre a nossa saúde. Tudo aquilo que as nossas células produzem acaba chegando até a cera de ouvido. Então, se nós temos células cancerosas, aquilo que é produzido pelo metabolismo dessas células, que é diferente um pouco do metabolismo das células sadias, acaba se concentrando na cera de ouvido. E com isso, a gente consegue, com análise química, a gente consegue detectar essas substâncias e dizer se o câncer está presente ou não. Nós conseguimos detectar 156 substâncias, até 156 substâncias na cera de ouvido. E dessas 156, 27 substâncias são biomarcadores para câncer. Então, a presença ou ausência dessas 27 substâncias consegue dizer se há ou não a presença de células cancerígenas ou de processos oncológicos no paciente que está tendo o câncer analisado. Em 10% das cidades brasileiras, o câncer é a principal causa de morte. O Observatório de Oncologia alerta que, se nada for feito, em 2029 essa será a realidade do Brasil todo. No país, o tipo mais comum é o de pele não melanoma. Em segundo lugar, estão câncer de mama entre mulheres e câncer de próstata entre homens. O seromenograma consegue identificar esses e outros casos. Os pesquisadores aplicaram o exame em dezenas de pessoas saudáveis e outras dezenas que têm a doença. Nós detectamos todo e qualquer tipo de câncer em qualquer estágio, que na verdade é chamado de estádio em oncologia, em que ele se encontra, inclusive nos estádios iniciais. E isso é muito importante. Normalmente, as pessoas só têm o câncer detectado quando ele já se encontra num estágio onde ele já causa alguma perturbação fisiológica, onde ele já está incomodando o indivíduo de alguma forma. Como nós não temos a cura fácil para o processo, o que se busca hoje é um diagnóstico precoce. Quanto mais cedo se faz o diagnóstico, maiores são as chances de cura e menor é o sofrimento e os gastos associados à cura da doença. E nós conseguimos fazer hoje essa detecção com confiabilidade muito grande já nos estágios iniciais. Então isso talvez seja uma das grandes coisas, uma das grandes inovações que nós proporcionamos com esse exame. Esse trabalho está sendo publicado agora numa revista chamada Scientific Reports, que é do Grupo Nature. O Grupo Nature é um dos maiores grupos de divulgação científica no planeta. Então é uma pesquisa que tem sua qualidade atestada já pela comunidade acadêmica. E esses rastros, digamos assim, que o câncer deixa na cera de ouvido, podem também nos levar a outras possibilidades, professor, de talvez um novo tratamento baseado no que a gente pode observar na cera? Sim. O que nós estamos fazendo agora é verificando quais são as substâncias químicas que estão presentes em pacientes com câncer e tentando identificar as vias metabólicas de produção dessas substâncias. Se nós conseguimos identificar essas vias e bloquear essas vias de produção, nós vamos estar também bloqueando o desenvolvimento do câncer. Então essa é mais uma etapa da pesquisa, uma etapa que nós estamos executando agora, mas o que nós já temos pronto é um diagnóstico confiável, de baixo custo, não invasível e que a gente espera que esteja acessível à população em breve. Além do câncer, os cientistas já conseguiram com essa análise diagnosticar outras doenças, como diabetes e xeroderma pigmentoso, enfermidade que afeta a pele. Na rede privada, o exame custaria em média R$ 400,00. A infraestrutura de equipamentos gira em torno de R$ 600 mil. Hoje, quase todas as universidades federais do país possuem a infraestrutura necessária para implementar o cerumenograma. Além disso, os institutos federais, muitos deles também possuem tal infraestrutura. Então é um exame que poderia ser disponibilizado à população via parceria entre os órgãos de saúde e as instituições públicas de ensino. Quando se faz uma pesquisa científica, o que se espera é que ela chegue à população. Agora, é muito difícil para nós, pesquisadores, conseguirmos fazer isso. Quem tem que fazer isso são as entidades responsáveis, são os órgãos de saúde que, à medida que conheçam esse tipo de técnica que nós estamos divulgando, venham a colocar essa técnica como uma técnica corrente de diagnóstico para a população. É só com investimento em ciência e tecnologia que se chega a resultados como esse. Nós estamos falando de uma técnica que vai trabalhar com uma doença, que tem um custo para o país que é proporcional, é parecido com o custo que as instituições federais de ensino superior têm ao país. Então nós estamos praticamente colocando a mesma coisa nessa balança e nós estamos falando de uma única pesquisa desenvolvida por uma instituição federal de ensino superior. Se nós somarmos as outras pesquisas que são feitas, nós vamos chegar à conclusão de que o país tem um superávit quando investe em pesquisas. É isso que nós temos que mostrar para a população e é isso que nós estamos fazendo agora. De parabéns ao pessoal do Instituto de Química da UFG por ter realmente feito esse estudo maravilhoso aí, ceromenograma, através da cera do ouvido. Interessante notar, muito legal, né? O pastor Daniel, por favor, adentre aqui nos estúdios para que nós possamos rapidamente falar sobre o tema que é muito bom. Essa programação que vai acontecer agora, 12 horas e 16 minutos, 17 minutos, na capital do Turismo. Boa tarde e me fale dessa programação que vai acontecer agora a partir do dia 10. Boa tarde, Tony. Boa tarde toda a população, todos os telespectadores que estão nesse momento assistindo o programa, um dos melhores programas, eu creio, né? E sou ouvinte do seu programa. Bom, Tony, esse projeto é um projeto que já temos a 14ª edição. É o projeto ID, Resgatando Vidas, que tem um trabalho social. E esse ano nós estamos fazendo juntos com a CIB, que é a Confederação de Irmãs Beneficientes Evangelicas, e também a UMADESTE, que é a União de Mó Cidade de Santa Helena e Turilândia. Então, esse trabalho é um trabalho que abrange todas as duas cidades, as regiões, os povoados, onde nós temos uma programação com médicos, fonodiólogos, nutricionistas. É um trabalho social. Social, é um trabalho social. Isso acontecerá no dia 10. Vai de 10 até que dia? 10 a 13. Deixa eu fazer um convite para o pastor Daniel. Câmera, corta para cá, por favor. Procure-me, câmera, por gentileza. Começa dia 10. Quinta-feira, não é isso? Correto. Eu quero lhe fazer um convite para quarta-feira, que o senhor está aqui comigo, que nós vamos ter tempo para conversarmos, detalharmos um pouco mais essa programação, que requer, requer isso, mais detalhes. Hoje, como nós temos um debate agora com a Gabinão Weber, eu já faço convite para o pastor, que esteja aqui em quarta-feira, às 12 horas, para nós conversarmos a respeito desse assunto, que é muito bacana. Combinado, Tony. Combinado, então? Combinado, e desde já quero agradecer aqui a toda a produção e a vossa pessoa, pelo carinho que você tem com todo o povo, e pela oportunidade também de poder apresentar esse trabalho. Está bom? Deus abençoe e fique com Deus. O meu abraço e sou seu ouvinte aí. Está bom? Muito bom. É um privilégio ter o pastor Daniel como nosso telespectador. Está bom? Bem, vou falar aqui de Noroeste rapidamente, porque nós vamos para o break e na volta tem a Gabinão Weber, pré-candidata a prefeito de Santa Helena. Será ele o nosso convidado aqui do Frente a Frente. Noroeste é o seguinte, a promoção de aniversário de Lojas Noroeste já começou, inclusive esta semana. Olha quanta facilidade lá em Lojas Noroeste. As lojas que vendem MOBA. Atenção, a festa já começou. Já começou a maior festa de premiações e preços baixos do ano. Aniversário Noroeste. A Noroeste inicia as comemorações dos seus 25 anos com uma mega promoção. Condições imperdíveis de pagamentos e sorteios de prêmios incríveis. Tem celulares, vale-compras, notebooks, TVs, três motos e um carro zero quilômetro. Já começou o grande aniversário Noroeste. As lojas que vendem MOBA. Então é isso. Agora coloca o fly, por favor, meu caro Deandro Falcone, porque nós vamos para o break e após o break, a participação, o nosso convidado especial hoje é o Agamemnon Weber, que é pré-candidato a prefeito de Santa Helena. Após o break ele vai estar comigo. Frente a frente, tá bom? Vai para o break direto. Voltamos já no Frente a Frente. Você sabia que de cada 10 motos Honda vendidas, 4 são entregues pelo consórcio Honda? E que são mais de 35 mil contemplações todos os meses? E que mais de 5 milhões de motos já foram entregues em toda a história do consórcio Honda? Se funcionou para milhões de consumidores, vai funcionar para você. Consórcio Honda. É fácil e funciona. Atenção, a festa já começou. Já começou a maior festa de premiações e preços baixos do ano. Aniversário Noroeste. A Noroeste inicia as comemorações dos seus 25 anos com uma mega promoção, condições imperdíveis de pagamentos e sorteios de prêmios incríveis. Tem celulares, vale-compras, notebooks, TVs, três motos e um carro zero quilômetro. Já começou o grande aniversário Noroeste. As lojas que vendem moda. Imagine um lugar onde tenha tudo para a sua casa. Esse lugar é a Cassandra Móveis, onde você encontra os mais belos móveis para deixar sua cozinha mais moderna. O quarto do casal vai ficar mais aconchegante, com camas King e Super King. É mais conforto para o casal. Linha moderna de estofados, impérios e trovatos. Mesas de seis e oito cadeiras. Fogões da marca Miller, de quatro, cinco e seis bocas. Lançamentos é na Cassandra Móveis. Tudo em dez pagamentos. Você compra no cartão ou crediário próprio da loja. Sabe o que você precisa para deixar sua casa ainda melhor? Vem para a Cassandra Móveis. Cozinhas, dormitórios, salas de jantar e estofados. Cassandra Móveis, a loja da família. O efeito das novidades. Na Coronel Gustavo, enfrente o Zaqueu. Fone nove oitenta e dois setenta e quatro vinte e oito oitenta e quatro. Sua casa vai ficar no clima com as ofertas Paraíba. Climatizador, climatiza e ventila a partir de cento e vinte e seis e noventa mensais. Ventilador de coluna a partir de vinte e três e dez mensais. Ar-condicionado split nove mil BTUs a partir de cento e dezesseis e noventa mensais. Lavadora onze quilos e meio de capacidade. Sistema anti-manchas e multi-dispenser. A partir de cento e trinta e seis e noventa mensais. Paraíba, quando você tem que ser. Agora em Santa Helena você conta com a FisioQuality Clínica de Fisioterapia. Venha conhecer os nossos serviços e melhore a sua qualidade de vida. Fisioterapia Clínica, Massoterapia, Guaxá Brasil, Ventosa Terapia e Atendimento Nutricional. FisioQuality Clínica de Fisioterapia. Na Avenida Duque de Caxia 100, Sala 3, Posto Santa Helena. Agendamentos nove oito nove oito quatro sete nove dezesseis sete três. FisioQuality Clínica de Fisioterapia. Polizan, a vitamina da família. Se você se sente cansado e com problemas de fraqueza no corpo, use Polizan. Polizan combate esgotamento físico e mental. Fique mais forte e disposto tomando Polizan. Polizan combate dores no corpo, cãibras, nervoso, anemia, tonturas e te enche de energia. Polizan te fortalece da cabeça aos pés. Polizan combate o desânimo, estresse, fadiga, insônia, dormência no corpo. E é amigo da sua saúde. Polizan acaba com o seu esquecimento e reativa a sua memória. Polizan, fortalece a mente, nervos, músculos e os ossos, evitando osteoporose e derrames cerebrais. Polizan, você encontra em todas as farmácias de sua cidade. Digestão fácil, Chagold é a solução. Este eu garanto. Quando eu falo de má digestão, eu me refiro ao Chagold, da Natural Ervas. Este eu garanto. Pessoas que sofriam com má digestão, gastrite, úlcera, azia, refluxo, enjolos, enxaqueca, boca amarga, reumatismo, gota, prisão de ventre, má circulação, taxas de colesterol alto, triglicérides, vesícula biliar, rins, fígado, glicemia alta, auxilia no combate à diabetes. O Chagold também é diurético. Milhões de brasileiros consumiram o Chagold da Natural Ervas e ficaram curados. Mas lembre-se, o Chagold também auxilia no emagrecimento. Atenção, o Chagold é único. Chagold não existe nem similar e nem genérico. Não compre Chagold com nome trocado. Este eu garanto. A venda das melhores farmácias e drogarias da sua cidade. Não compre com nome trocado. Só se for Chagold da Natural Ervas. Aqui em Turilândia você conta com açougue União. Na avenida principal, próximos Correios. Carnes nobres, cortes especiais. Aquela carne gostosa para você preparar o almoço, o jantar e aquele churrasco delicioso. Aqui nós temos alcata, aqui nós temos o coxomole, comida de primeira. Também temos o bife na hora, pistequinha aqui na hora, almôndega, carne moída. Nós temos também aqui o bife, temos frango, temos calabresa, salsicha, toscana. Outras variedades, cortes de carnes especiais. Tem costelão, tem carne de sol. Açougue União, aqui é diferente. Qualidade e bom atendimento. Quem conhece, compra aqui. A melhor carne da cidade é a do açougue União, pode vir e comprovar. A semana está acabando, mas a economia está só começando. Fim de semana, tamanho família do Mixa Tacarejo. Leite em pó camponesa integral, 200 gramas, 3,49. Café Três Corações tradicional extra forte a vácuo, 250 gramas, 2,99. Arroz branco tio Jorge, 1,249 kg. Peixe pescara amarela inteira, 1,1989. Linguiça suína frimeza, 1,999 kg. Fim de semana, tamanho família, é no Mixa Tacarejo. Você sabia que de cada 10 motos Honda vendidas, 4 são entregues pelo consórcio Honda? E que são mais de 35 mil contemplações todos os meses? E que mais de 5 milhões de motos já foram entregues em toda a história do consórcio Honda? Se funcionou pra milhões de consumidores, vai funcionar pra você. Consórcio Honda. É fácil e funciona. Atenção, a festa já começou. Já começou a maior festa de premiações e preços baixos do ano. Aniversário Noroeste. A Noroeste inicia as comemorações dos seus 25 anos com uma mega promoção. Condições imperdíveis de pagamentos. E sorteios de prêmios incríveis. Tem celulares, vale-compras, notebooks, TVs, 3 motos e um carro zero quilômetro. Já começou o grande aniversário Noroeste. As lojas que vendem moda. Imagine um lugar onde tenha tudo pra sua casa. Esse lugar é a Cassandra Móveis. Onde você encontra os mais belos móveis pra deixar sua cozinha mais moderna. O quarto do casal vai ficar mais aconchegante. Com camas King e Super King. É mais conforto pro casal. Linha moderna de estofados, impérios e trovatos. Mesas de 6 e 8 cadeiras. Fogões da marca Miller, de 4, 5 e 6 bocas. Lançamentos é na Cassandra Móveis. Tudo em 10 pagamentos. Você compra no cartão ou crediário próprio da loja. Sabe o que você precisa pra deixar sua casa ainda melhor? Vem pra Cassandra Móveis. Cozinhas, dormitórios, salas de jantar e estofados. Cassandra Móveis, a loja da família. O efeito das novidades. Na Coronel Gustavo, em frente o Zaqueu. Fone 982 74 2884. Olá, meus caros amigos telespectadores. Nós agora estamos de volta com o programa SBT Repórter. Só que neste momento, abrindo espaço para o Frente a Frente. O Frente a Frente é um programa que nós estamos trazendo aqui a cada 15 dias. Primeiro trouxemos o doutor Lobato, depois o Fernando Crente. E agora o nosso convidado é o Agamem Norueba. Então estamos trazendo aqui a cada Frente a Frente um convidado, um pré-candidato à Prefeitura de Santa Helena para o pleito aí de 2020. E hoje o nosso convidado é o Agamem Norueba, que confirmou sua presença sim, que foi feito o sorteio da contemplação e a sua assessoria confirmava, claro, a sua presença, portanto, a sua participação. E aqui está o Agamem Norueba para receber aí o nosso... Bem-vindo, querido Agamem Norueba, seja bem-vindo. Um bom debate, que a gente possa ter aí uma entrevista realmente maravilhosa, bem saudável, por mais que ela seja no âmbito da polêmica, mas que façamos a polêmica de forma muito saudável. Como a gente sempre fala, a polêmica saudável, ela traduz a verdade, não traduz a mentira. E nós trabalhamos com a verdade. Agamem Norueba, boa tarde. Boa tarde, amigo Tony, telespectadores do SBT Repórter. É uma satisfação estar aqui hoje, poder trazer para a população de Santa Helena fatos, dados, informações daquilo que eu acho importante e quero conversar com as pessoas. Me coloco hoje aqui e quero que isso fique para você de verdade. Eu sou pré-candidato a prefeito de Santa Helena e quero ser tratado nessa entrevista dessa forma. Dessa forma, como pré-candidato. Como pré-candidato a prefeito de Santa Helena. Interessante notar, um dos nossos convidados que esteve aqui, logo no início disse que era para dispensar, não é? A nomenclatura de pré-candidato. Mais uma vez, querendo ou não, esses convidados, todos eles estão sentando aqui nesta bancada, nesta mesa aqui comigo, no Frente a Frente, como pré-candidato. Interessante a definitiva aqui do convidado Gamelon quando ele ratifica a sua pré-candidatura, portanto, para o pleno de 2020. Gamelon, nós temos aqui as regras e, consequentemente, a lei que nos ampara. E é interessante que nós possamos divulgar agora a lei aqui do CBT, que é o Código Brasileiro de Telecomunicação. Vamos acompanhar, por favor, para que não haja nenhuma dúvida. É o artigo 71 do Código Brasileiro de Telecomunicações, lei 4.117 de 62. Eu nem havia nascido ainda. CBT, lei número 4.117 de 27 de agosto de 1962, institui o Código Brasileiro de Telecomunicações. No seu artigo 71, toda irradiação será gravada e mantida, arquivo durante as 24 horas, subsequentes ao encerramento dos trabalhos diários da emissora, substituído pelo decreto de número 236 de 28, 2 de 1967. No seu inciso 1, as emissoras de televisão poderão gravar apenas o som dos programas transmitidos. No seu inciso 2, as emissoras deverão conservar em seus arquivos os textos dos programas, inclusive noticiosos devidamente autenticados pelos responsáveis durante 60 dias. No seu artigo 3, no seu inciso 3º, as gravações dos programas políticos de debates, entrevistas, não registrados, não registrados, aí em texto, deverão ser conservadas em arquivo pelo prazo de 20 dias, depois de transmitidas, portanto, para as concessionárias ou permissionárias no prazo de 30 dias, as demais. Ainda no seu inciso 4º, as transmissões compulsoriamente tatuídas por lei serão gravadas em material fornecido pelos interessados, incluído pelo decreto-lei número 236 de 28 de 2 de 1967. Aqui fala dos interessados, que no caso, câmera, aqui por favor, no caso seria você, o interessado pelo uso de gravação. Independentemente que você faça uso, já tenha determinado para a sua assessoria gravar, mas queremos dizer que a nossa produção aqui está inteira à disposição, porque nos moldes de gravação aqui também são automáticos. caso vossa excelência queira depois, é só requisitar para a nossa produção do Frente a Frente. Então, ok? Entendeu, né? Então vamos para o próximo artigo, por favor. Vamos então agora divulgar aí o próximo, que diz o seguinte. Diz o seguinte, essa prática, ela não era permitida até o fim da reforma política de 2015. De acordo com a lei 9.504 de 1997, antes das alterações feitas pela reforma, o pré-candidato não podia falar sobre uma futura candidatura. Só era concedida a ele participar de reuniões, palestras e entrevistas em rádio, e televisão para expor suas plataformas, projetos e, consequentemente, projetos políticos. A reforma política também possibilitou aos pré-candidatos serem convidados por estações de rádio, emissoras de televisão, que é aqui o nosso caso, para participarem de encontros, de debates e de entrevistas, que é o que nós estamos fazendo a partir deste momento, segundo a lei de eleições número 9.504 de 1997. O pré-candidato, que é o caso aqui do Agamemnon Weber, também poderá, nesses termos, atenção, meios de comunicação, ele vai poder expor a sua plataforma política, política esclarecendo pontos, pontos aí na área sobre a saúde, educação, lazer e também políticas sobre segurança da mulher, meio ambiente, licitação, enfim, os pontos que nós vamos ainda discutir aqui no programa. Eu quero que a câmera corte para cá, por favor, para saber a opinião aí do nosso convidado, Agamemnon, em relação a esse texto. Deu para entender, para compreender direitinho o convidado? Perfeito, Tony. Deu para entender perfeitamente e era isso que preocupa tanto as direções dos programas como os pré-candidatos, para que a coisa seja feita dentro da lei com toda a responsabilidade. E nós estamos sempre procurando aqui, a partir do nosso primeiro convidado, com essa preocupação, de levar ao conhecimento da assessoria do convidado, como também o próprio convidado e, claro, os telespectadores, que o nosso programa está totalmente amparado pela lei. Agora nós vamos às regras, por favor, produção, às regras do Frente a Frente, por gentileza, para que o nosso convidado e a sua assessoria que está presente possa também entender o viés aqui da entrevista e qualquer dúvida para que, durante os breaks, a assessoria do nosso convidado, do Agamemnon Web, ela vai poder dirimir estas dúvidas com o nosso convidado. Então, regras do debate SBT Repórter. O sistema a sucesso de comunicação, através do programa SBT Repórter, abre espaço jornalístico para a realização do Frente a Frente. O Frente a Frente terá durabilidade de 90 a 120 minutos. Aí houve uma alteração agora para duas horas e meia que está dentro do seu direito, ok? Se assim entender direitos de produção e, claro, o programa SBT Repórter. As perguntas serão feitas pelo apresentador e também telespectadores, através de mensagens, áudios e vídeos. Essas perguntas serão passadas preliminarmente pela análise da direção e produção do programa SBT Repórter, antes de serem lançadas ao ar. Isto porque algumas perguntas, às vezes, convidado, o convidado já respondeu. Então, por isso, passa preliminarmente pela nossa produção. Será vedada a participação de qualquer que seja a pessoa ao vivo para fazer pergunta. O entrevistado terá o tempo de até três minutos para cada resposta. Para cada resposta cujo seu conteúdo seja polêmico, vai aumentar o tempo de até cinco minutos para responder. O entrevistado não poderá fazer perguntas, o mesmo se limitará apenas em responder. Se durante o debate houver, por palavras ou por gestos, comportamento de baixo nível, por conta da grande tensão que, às vezes, é causada aqui durante a entrevista, a direção do programa SBT Repórter cessará sua fala e o apresentador chamará o break. Vamos direto para os temas, por favor? Os temas a serem abordados, convidado Agamemnon Ueba, são estes os temas. Licitação, infraestrutura, meio ambiente, saúde, educação, política e geral. Tá bom? Então, boa participação e boa sorte no debate aqui para o nosso convidado Agamemnon Ueba. Vamos, então, para... Está preparado? Está pronto? Está tranquilo? Pronto. Nem um pouquinho nervoso. Antes, eu queria fazer uma... Só um ponto aqui... Uma introdução. É, uma introdução. Eu gostaria de falar um texto bíblico aqui, rapidinho, para abençoar a nossa caminhada aqui. Quando Deus rejeitou Saúl e mandou o profeta Samuel Uijui, o novo rei de Israel, na casa de Jessé, ele dispensou os maiores e mais fortes e escolheu o menor e mais fraco da casa de Jessé. Mas foi esse menor que derrotou o gigante Golias e se tornou o rei de Israel. O Davi. O Davi. Então, você hoje se sente o Davi? Mais ou menos. Mais ou menos essa questão. Essa questão, o Davi. Aguero Ebo, nós temos aqui neste pote justamente os itens que serão abordados, que serão discutidos e conversados aqui com você. Nós temos aqui o tema político em geral. Vamos mostrar aqui, por favor, o tema político em geral, que fica por último. Porque temos aí a participação do nosso telespectador. Telespectador fazendo perguntas através de mensagem, áudios e vídeos. Então, esse espaço é para o nosso telespectador também. Acompanhe aí os outros programas. Então, deu para você entender. Não está fugindo da regra, né? Não pode ser diferente para você. Então, agora sim, ficaram aqui os outros temas. Nós vamos agora fazer aqui o sorteio. Você tem alguma preferência? Gosto muito da área de educação, de saúde, de meio ambiente. Mas qual seria a sua preferência? Gosto da educação. Eu acho que a educação é o que permeia o desenvolvimento de um município, de um país, de um estado. Começa pela educação do município. Então, se for educação aqui, ótimo, não é? É, vamos trabalhar. Mas está preparado para os demais temas, claro, obviamente. Naturalmente. Então, vamos saber qual foi o tema aqui sorteado. Olha só. Não foi educação. Não foi educação. Então, atenção, o tema, meio ambiente. Então, esse é o primeiro tema a ser discorrido aqui com o nosso convidado, a Gaminon Ueba. Meio ambiente. Na sua opinião, está bom o sistema ambiental do seu município, de Santa Helena, região? Ou você entende que deve ser feita algumas mudanças, deve ser feita alguma coisa para que possa melhorar o meio ambiente, já que meio ambiente é vida? Naturalmente. Muita coisa precisa ser melhorada. Eu vou falar aqui, eu não vou falar de meio ambiente, eu não vou falar de biomas, eu não vou falar de queibadas na Amazônia, eu não vou falar de secas, eu não vou falar aqui de gelo, de aquecimento global. Eu vou falar daquilo que eu acho que é importante para o nosso município, o meio ambiente no nosso município. Primeira coisa que temos que fazer aqui, e isso é importante a gente imaginar e pensar, é nos preocuparmos com os nossos rios. Aqui, o meio ambiente começa pela preservação dos nossos rios, o rio Turiaçu e o rio Paroá. Esses dois rios banham aqui o município de Santa Helena. E é importante que a gente faça isso em parcerias. Como seria essa parceria? Sim, sindicatos, colônias de pescadores, que são as pessoas que mais usufruem desse rio. Agora, meu caro convidado, Agamemnon Weber, existe no município de Santa Helena a Secretaria de Meio Ambiente? Sim, existe. Mas ela tem feito um trabalho acontento, na sua opinião, ou está faltando alguma coisa? Não, está faltando essa questão acontento. Por exemplo, eu tenho uma preocupação muito grande com o meio ambiente, quando eu chego no verão, as pessoas jogam as redes, arrastam e panham os peixes maiores, botam nas suas caixas de isopor e os pequenos ficam lá morrendo na beira do rio. Essa é a preocupação e através disso que eu quero uma conscientização da colônia de pescadores, do sindicato de pescadores, para que esse peixe seja devolvido ao rio. Mas aí está faltando um trabalho da Secretaria de Meio Ambiente ou está faltando a conscientização por parte dos pescadores? A conscientização dos pescadores. Quem faria essa conscientização? Aí a Secretaria do Meio Ambiente, através de palestras, de temas, de debates, com esses pescadores, com esses ribeirinhos. Aqui a gente tem um problema que eu acho gravíssimo, é que todo verão os ribeirinhos vão para a beira do rio fazer barracas. É uma cultura. É uma cultura. E todo ano, quando eles vão fazer suas barracas, o que eles fazem? Eles desmatam para fazer aquela barraca. Eu acho que a Secretaria do Meio Ambiente, juntamente com eles, cadastrando todos esses barraqueiros, para que eles, quando chegassem no início do inverno, que eles retornassem para suas casas, eles tirassem aquela madeira que foi extraída para fazer aquele barracão e guardassem para o ano seguinte. Com isso, a gente dava um alívio nas margens do rio, nas madeiras que estão tiradas, de pelo menos um ano. Tu está me entendendo? Aí, se fosse preciso tirar mais alguma madeira para concluir a casa, às vezes fazer uma barraca maior, tudo bem, mas aí a gente ia tirar menos. Ou seja, esse material de um ano poderia ser aproveitado no próximo ano? Para o ano, sim. E uma vez, uma vez, fazendo esse trabalho de organização, não comprometeria, de uma certa forma, o meio ambiente. Porque, às vezes, essa barraca fica lá abandonada, aí há aquele desmanche natural. Natural. A madeira, a palha, tudo vai para dentro da água, para o leito do rio. A madeira fica no leito do rio, vem o inverno, cobre, as embarcações vêm, às vezes batem, furam. Pode causar um acidente. Então, isso é uma preocupação que eu tenho muito grande. Outra coisa, evitar colocar lixo nas ruas, fora do dia e do horário em que a caçamba, em que os carros do município vão coletar aquele lixo. Isso é grave. Mas a coleta de lixo no município de Santa Helena, ela não é diária? Não, ela é diária. É diária. Agora, tem horários alternados. Tem, mas aqui tudo, muitas vezes as pessoas trabalham fazendo política. O carro de lixo passa na rua, o camarada deixa para botar o lixo depois. Aí aquilo, às vezes, urubu, cachorro rasga, fica... E eu observo isso, não é só em Santa Helena. Pinheira, as cidades todas aqui da nossa região da Baixada, acontece isso. Então, eu quero que, por exemplo, isso é importante. Isso é muito importante, esse lixo. Vamos coletar esse lixo no dia e nas horas certas. Vamos fazer coletas diárias. Aí tu me pergunta, quando tu diz diárias, sábado, domingo e feriados? Não. Vamos fazer diárias em todos os dias da semana. Por quê? Na minha rua, por exemplo, a rua Joel Barbosa, onde eu moro, os lixos são coletados lá nas sextas e terças-feiras. E quando chega a sexta-feira santa, não recolhe. Porque é sexta-feira santa. Mas só que lixo. Não escolhe dia nem hora. Não. E é questão de limpeza pública. Entendeu? É coisa grave. Você não pode deixar ali. Você acabou de falar o seguinte, que na sua rua, o carro que coleta o lixo passa apenas dois dias na semana. E como ficam os demais dias? Sim, você... Se na sua rua é assim, isso configura-se que nas demais ruas também são assim. São assim. Mas é porque, deixa eu te explicar. Quer dizer, passa sexta e pedia mais? Terças e sexta. Terças e sexta. Fica segunda, quarta, quinta, sábado e domingo. Domingo. Acúmulo de lixo muito grande. É, mas aí a gente tem aqui... Qual o Senado da sua opinião? Você, como gestor do município, falha de que forma? Por isso que eu falo. Por isso que eu digo, a coleta de lixo, ela tinha que ser diária. Por quê? Aqui nós não temos um coletor de lixo. Aquele caminhão, coletor de lixo. Não temos aqui. Aqui nós temos caçamba. Então você pega, joga. Aquilo que cai e fica lá no chão, porque os camaradas não varrem, é tudo uma correria muito grande. Então não dá assistência, que eu gostaria que fosse dada a essa questão da limpeza do lixo. Porque quando você tira o lixo da rua, você deixa de poluir os rios, os igarapés, deixa de poluir a cidade com mau cheiro. Então o lixo era fundamental que se tivesse coletor de lixo, aquelas caçambas grandes, onde você pudesse acoplar o lixo ali, cobertas, para que o urubu, nem cachorro, ninguém entrasse ali. Agora, esse lixo seria colocado em que local? Onde você colocaria esse lixo? Sim, se você faz uma coleta diária, você todos os dias tirava ele de determinado canto de rua, onde não tivesse uma casa, onde você pudesse botar ele ali, aquela caçamba, para coletar ela. E outra coisa, é importante que aqui, por exemplo, aí o cara diz assim... Só um minuto, por favor. Vamos lá. Quando você fala, colocar assim, num canto de casa, eu ouvi isso num canto de casa, num canto de rua, quer dizer, está comprometendo o meio ambiente de qualquer forma. E alto volume. Não. E alto volume. É, deixa eu te explicar. A questão não é essa. Por exemplo, tu me perguntou assim, dois dias na rua e o resto do lixo. Nós já temos o hábito aqui, todo mundo tem o seu vasilhame, o seu balde para coletar o seu lixo, com sabedro. É, seu tipo de contêiner, um contêiner improvisado. Então na sua casa, você já tem aquilo para guardar o lixo lá. Sim, sim. Tá bom? Aí você bota lá, muito bem, tu só bota ele para fora no dia que vem. Mas se ocorre ser uma sexta-feira, não tem aquela coleta de lixo. Isso é que me preocupa, porque esse colete, lixo, é um mal, é uma coisa ruim. Ele mal cheira. Ele já está guardado lá dentro. Tu bota ele para fora e você não consegue ter o carro para levar ele, então isso é um erro da gestão. Porque tinha que ter. Tem que ter plantão. Nos hospitais, o médico dia de carnaval, de Natal, de São João, de tudo, não tem um médico de plantão? Sim, sim. Então tem que ter uma equipe de plantão para coletar o lixo na cidade daqueles dias. Entendeu? A pergunta que eu fiz é o seguinte, parece que você não entendeu. Eu digo, a coleta de lixo já foi feita. Sim. Você, na qualidade de gestão, esse lixo, ele seria colocado onde? Em que local? Você teria um local já com aterro sanitário, que não tem aqui no município? Não, aqui não tem aterro sanitário. Aqui tem um local no terreno que foi comprado pelo município onde joga lixo. Lá vai lixo hospitalar, vai lixo orgânico. Você continuaria fazendo essa mesma... Não, eu tenho algumas preocupações. Por exemplo, o lixo hospitalar, eu acho que deveria ser incinerado. Jamais você deve colocar seringas, espetáculo e tal. Então, vamos fazer um forno. Forno. Você não faz forno para fazer uma carreira? Então faz um forno, incinera o lixo. Uma coisa simples. É um lixo químico hospitalar. Incinera ele. O lixo orgânico, vamos botar ele no aterro sanitário, porque esse lixo, você pode enterrar ele. O lixo reciclado, nós vamos fazer, criar um galpão em Santa Helena. Presta atenção, vamos criar um galpão em Santa Helena para que esse lixo seja reciclado. Plásticos, vidro, papelão e etc. Para quê? A hora que a gente juntou aí uma tonelada, duas toneladas, nós vamos levar esse lixo, chamamos o pessoal que compra. A própria prefeitura. A própria prefeitura. Ou empresas privadas que compram esse material. Por que não criar um sistema de cooperativismo com o seu povo? Por exemplo, eu não sei se essa prática acontece aqui em Santa Helena, mas em vários municípios, já existem os catadores de lixo que trabalham de forma aleatória, desorganizada. Seria interessante organizar a classe dos catadores de lixo. E aí uma cooperativa, e faria esse trabalho através desse seu povo, não é? E esse recurso que foi levantado aí com esse material reciclado, a gente poderia simplesmente vender, chamar uma empresa a vender e dividir entre os catadores. Já se tornaria uma cooperativa. Você entendeu? Tem mais outra observação? Tem a criação de canteiros, de canteiros de mudas. É uma coisa que me preocupa. Eu gostaria muito de criar um canteiro de mudas para que você pegasse plantas nativas, frutíferas, e doasse para as pessoas. Povoasse alguns lugares que foram despovoados. Então isso é uma atitude bacana que eu acho. Bem saudável. E outra coisa, eu gostaria também, na questão do meio ambiente, criar um viveiro, um viveiro, um tanque, um tanque grande, um viveiro para a gente repovoar o nosso rio no inverno com nossos peixes nativos. Já há uma falta? Já há uma falta? Já há uma falta? Muito, muito, muito. Qual a espécie de peixe que já não tem mais inverno? Quase todos. Quase todos diminuiu bastante. Quase todos. Tem peixe praticamente hoje que para te achar um liro, uma de açu, é muito difícil. Entendeu? Hoje, surubi você ainda acha, bagre, a tapiaca, a cabeça gorda, mas as tapiacas muito miudinhas. Então a ideia era criar um tanque, um açude muito grande, a gente repovoava, vamos imaginar que a gente repovoa por ano 10 mil peixes e que no verão 90% desses peixes tenham sido já apanhados pelos pescadores, mas ficou 10% lá para recriar. Então essa ideia eu acho importante, a gente tem que repovoar os nossos rios. Outra coisa importante na questão do nosso rio, que foi muito debatido por gestores passado, é que ia se criar com a porta do rio Turiaçu. Não há. Não há possibilidade. Tem possibilidade de fazer? Tem. É claro, precisa de governo federal, precisa de... Mas a gente pode fazer... Só um minuto, o governo federal, o meu convidado pré-candidato H-Menon, o governo federal dispõe de muitos regros para isso. O que eu vejo é que há um certo comodismo por parte de alguns gestores. E aí, se há uma plataforma nesse sentido, uma preocupação, um projeto adequado e consequentemente o interesse total do gestor, é possível sim. impossível. Outra coisa que é importante a gente fazer, como se chama, fazer a barragem de contenção. Isso. Isso já tem um projeto. Para preservar a água. Não, até para evitar, não é para preservar a água. Essa barragem de contenção no rio Turiaçu é para preservar que a água do mar entre aqui no nosso rio. E com isso está prejudicando. Bota os peixes. está se orando, está diminuindo demais, 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 demais o nosso pescado. Porque a água do mar invade o peixe da água doce. Entendeu? Ele mostra, de certa forma, você está preservando o peixe. Outra questão importante aqui, melhorar a capacitação de água da Caema. A Caema, em Santa Helena, nós estamos com 84 anos de emancivação política-administrativa. Nesses 84 anos, 50 anos, a Caema vive aqui. E o mesmo poço que fornece água para Santa Helena que foi cavada há 50 anos são os mesmos. E essa água, ela está própria para o consumo humano? Ela está própria. Nós temos a região da Caema, é uma região de água mineral. A melhor água que você possa imaginar na Baixada é de lá. Então a captação não é do rio? Não, não é do rio. Diferente de Pineda e outros municípios? Não, é captação. Aqui nós temos... A água da Caema em alguns municípios, meu quero, Agamem, não parece uma cola. Mas se você conversar com alguns funcionários da Caema, essa água está pronta para o consumo humano, eu digo, você toma dela. Porque a água dessa, você quando toma a banho, você coloca o dedo, gruda. Você olha o chão do seu banheiro, fica ali amarelado. Então assim, a Caema hoje aqui, a água aqui, ela tem uma qualidade de melhor. Qualidade boa, mineral. Então a água da Caema, a Caema hoje não fornece água em Santa Helena para 100 residências. Mas por quê? Qual o motivo? Qual o problema? Sim, falta de força de força do governo municipal, junto com o Estado, junto com a Caema, chamar, vamos cavar mais poços, vamos ampliar a nossa rede de água. Então esse poço não está dando conta de abastecer? Não, não dá, não está dando, não tem. Falta o sistema de canalização? o sistema de canalização, falta ampliar o sistema de rede de água do município. Então a rede de água de Santa Helena está totalmente ultrapassada. Aí todo mundo vai fazer os poços, suas cisternas. Quando tem essas enchentes como houve agora, nós temos sérios problemas de água contaminada. Então precisa que a Caema e os governos municipais aqui de Santa Helena tenham vergonhas. Vamos também incentivar muito, muito, muito preservar as nossas riquezas naturais. Babassu, cupuaçu, açaí, coco. Que está dentro do meio ambiente. Está dentro do nosso meio ambiente. Está vendo? Vamos pedir mais assuntos aqui para a gente tratar. Eu gostaria muito, e aí eu acho importante que a gente, o município, tenha coragem de junto com as escolas públicas incentivar, criar meios, mecanismos para que os alunos, os alunos se insiram num projeto de preservação do meio ambiente. Deve sair coisas lindas, porque os meninos de hoje são tudo inteligentes. Então a hora que você cria uma situação dessa, eles vão naturalmente nos ajudar. Entendeu? Eu já falei aqui, outro fato importante, só para encerrar a questão do meio ambiente, que me preocupa. Eu já lhe convidado para encerrar devido tempo. Porque se nós formos nos prender só num tema, vai faltar tempo para outros temas. Nos eventos que a gente tem aqui, Carnaval, São João, Carnaval Fora de Época, Feiras Livres, eu, como gestor de Santa Helena, a hora que acabasse esses eventos, tinha uma equipe pronta para recolher sacos, copos plásticos, limpar imediatamente, porque isso não acontece. Entendeu? Termina a festa da hoje, amanhã de tarde, ou então só no dia da coleta naquela rua que eles vão fazer, e esse lixo todinho vai para o nosso ambiente. Isso aqui, precisa que a gente tenha gestores sérios, fortes, comprometidos com o município, para fazer isso de forma tranquila natural. Que queira fazer. Agora, meu caro Gabinão, você foi vereador quantas vezes em Santa Helena? Eu fui vereador um mandato e fui presidente de Câmara também. Tudo bem. Você como vereador, legislador, um mandato, presidente da Câmara, estamos discutindo o meio ambiente. Sim. Qual a matéria que você fez em relação ao meio ambiente na qualidade de vereador? Eu legislei em defesa do meio ambiente de várias vezes. Esse projeto, essa ideia da gente preservar as barracas de um ano para o outro, está no plano de governo de outros prefeitos aí que eu apoiei. Sim. Entendeu? Sempre levei essa preocupação. A coleta de lixo, o lixo, o caminhão, não é o caminhão caçamba, é o coletor de lixo. Porque o caminhão caçamba, você, a hora que capina as suas ruas da tua cidade, elas ficam acumulados o lixo capinado lá e torna a crescer capim. Eles levam uma semana para coletar aquele lixo. Então, essas caçambas, elas não vão mais carregar lixo. Essas caçambas vão carregar, vão estar prontas e à disposição para coletar a capina das ruas. Vamos lá, então. Olha, é o seguinte, o tema meio ambiente, claro que falar de meio ambiente não é vida, é um assunto realmente muito vasto. Mas nós não podemos nos prender aqui só no tema meio ambiente. O nosso convidado, os convidados que ainda viram aqui conversar com a gente, tem que ter esse discernimento de buscar os principais do ambiente para a gente poder conversar, senão o tempo vai exaurir. Então, vamos agora sortearmos aqui o próximo tema. O Agamemnon já deixou bem claro que o tema de sua preferência seria a educação. Vamos ver aqui se isso é educação, não ainda é educação. mas saiu um tema importantíssimo que é saúde. Então, vamos falar agora sobre saúde. Meio ambiente é saúde, meio ambiente é vida, saúde tem a ver um pouco com a saúde. Tem um pouco a ver com a saúde. É, então, meu caro convidado, Agamemnon, calma e prudência. Deixa eu fazer a pergunta. Faça. Saúde. Saúde, aí se lembra de que vamos desenvolver aí hospital público, sistema único de saúde, esporte de saúde. Como está a saúde pública de Santa Helena? Não é boa. Por quê? Não é boa. O grande problema da saúde hoje, ela passa por várias coisas. Primeiro, professores, todos os anos, todos os anos, a Secretaria da Educação capacita os professores, pelo menos duas vezes. A saúde não se capacita. Vem médico de Cuba, vem médico, vem tudo, vem tudo de fora. Eu já ouvi... É uma carência local. Eu já ouvi pessoas dizerem que tem médicos trabalhando aí no ano, que nem diplomas tem de médico, não são médicos. Então existe... Isso é o quê? Universitário. Então existe um absurdo. Por exemplo, enfermeiros, técnicos de enfermagem, cozinheiros, vigias, motoristas, todo esse pessoal, eu acho que deveria passar por uma capacitação. Deveria. Não é... Você acha ou você tem certeza? Não, eu tenho certeza que deveriam passar por uma capacitação. Porque, olha... O achismo coloca um pouco de dúvida... Não, eu tenho certeza. Porque a hora que você capacita esses profissionais, eles vão saber atender pacientes e famílias de pacientes. Exatamente. Entendeu? Então essa é a minha preocupação. A outra preocupação que eu tenho muito grande é com hospitais. Eu odeio chegar no hospital e ver ele sujo. O hospital tem que ser limpo, medicamentos e equipamentos necessários. Aqui a gente atende uma média complexidade. Então se diz que é média, nós não podemos fazer cirurgia de alta complexidade. Tem coisas que a gente não pode fazer. Mas o que devemos fazer, o que for da nossa competência, deve ser feito. Isso não é feito. Mas tradicionalmente, sendo de média complexidade, alguns casos de média complexidade que deveriam ser feitos aqui são lançados para outras cidades. São lançados para Pinheiro, por exemplo, que é a matriz. Então eu acho que isso não deveria acontecer. A gente tem que se preocupar em ter equipamentos hospitalares decentes. Aqui a gente tem um, precisamos de tomógrafo, de raio-x, de ultrassonografia. Nós precisamos de aquelas coisas que fazem computadorizadas, ressonância. Ressonância magnética. A gente precisa comprar isso. Então isso atende a média complexidade. Você ter equipamentos no seu hospital que atenda atenda a nossa deficiência. É ambulância aqui e acho que nós temos mais cinco ou seis, só serve para levar paciente para Pinheiro. É como se fosse o quê? Não sei, é só para carregar. É carreto, é carreto. Fazendo transporte é alternativo. Aqui não tem ambulância para ir buscar o paciente no interior. Não temos. Uma ambulância para ir buscar o paciente no interior, na beira do Rio. Você acabou de falar que tem seis ambulâncias. É, mas serve... Esse trabalho não faz, não é feito. A gente ouve dizer falta combustível, falta não sei o quê, falta não sei o quê. Então, aí eu te pergunto, é média complexidade. Então o recurso que vem para Santa Helena vem para média complexidade. não vem para alta complexidade. Então por que que esse medicamento, esses remédios, essas coisas, não é aplicado? É porque às vezes há desvios de recursos, coisas mal feitas, e não é aplicado no que deve ser. Olha, aqui eu gostaria muito de ter médico comprometido com o município de Santa Helena. Médicos comprometidos. Não tem? Tenho. Nós temos um filho daqui que é médico, que é uma pessoa comprometida. Mas trabalha aqui? Trabalha aqui. Mas os demais, eles vêm. Aí a coisa que mais eu odeio, eu conheço isso desde a época de Valfrego. Ah, o médico está dormindo e agora não é hora de chamar ele. Se ele está em plantão, ele não tem que estar dormindo. Se ele está em plantão, ele não tem que estar... Calma e prudência. Vamos lá. Olha, essa questão que eu quero, o Agamemnon, ela é polêmica e acontece não é só em Santa Helena. Porque tem de médicos irresponsáveis que mandam a enfermeira atender. Às vezes o técnico de enfermagem atender e o pior, você fala uma coisa muito certa. O médico, às vezes, está dormindo e antes dele dormir ele diz logo para a enfermeira, para o técnico de enfermagem. Ei, eu estou dormindo. Não me chamo. Não me chamo. Não me chamo. Só se for muito grave. Qual muito grave? Se estiver morrendo. Ora, se estiver morrendo, por favor. Entendeu? O que o Agamemnon, uma vez gestor, faria para, eu não diria, para diminuir, tem que acabar com isso? Você teria a capacidade, a coragem de demitir o médico que tivesse esse tipo de comportamento? No mesmo dia. Não mesmo dia. Porque o mais importante não é isso. Se um dia eu chegar a ser gestor de Santa Helena, eu faço uma reunião com médicos, enfermeiros, técnicos, eu estou de tudo. Olha, essas aqui são as minhas diretrizes. É isso aqui que eu quero para meu povo. eu não sei dar consulta, eu não sei dar remédio. Vocês é que vão fazer isso. Agora, a hora que eu souber que tratar alguém mal ou que fizeram uma procedência errada e que comprometeu a vida do paciente e tudo, eu não preciso voltar aqui para dizer que você foi embora. tu já arruma a tua mala e vaza. Isso. E vaza. Na mesma hora. Comprou a demissão. É, comprou a demissão. Então, eu já vou dizer isso para qualquer um. Aqui, a gente precisa, urgente, prestar, é, as campanhas de saúde. Eu gosto muito do médico da família. Hum. Né? Então, o que é o médico da família? Você está dizendo que é da família? Não é um médico do posto de saúde. porque assim, é assim, aquele programa é, não é? Família, né? Como é que dá o nome dele? Grande Família? Não, não. O programa da saúde. A prova de saúde? É. É o mais médico? Não. Tem a ver com a família? Não. Saúde e família? Saúde e família. Saúde da família. Esse programa Saúde da Família já diz que é da família. Não é do posto de saúde. Mas os médicos vão e ficam lá no posto de saúde. Eles não vão. Ele não vai ver uma pessoa que está lá com uma malária, com uma dengue lá, que não pode andar. Ele tem que ir lá ver. Lá ele faz o diagnóstico. Se precisar fazer um exame, fazer um procedimento, uma coisa aí, a ambulância vai buscar aquele paciente. Eu tenho uma grande preocupação com a região ribeirinha. Então, você falou tocante, muito tocante. A região ribeirinha, geralmente, o pessoal que mora nessas áreas são pessoas pobres. São pessoas que até às vezes vivem abaixo da linha da pobreza. Obviamente que a ambulância aérea, que é utópico, muitos gestores... Vou colocar uma ambulância aérea. Às vezes, isso é utópico, utopia. Agora, seria ótimo, maravilhoso. Não seria o caso para a região ribeirinha? Uma ambulância terrestre, um veículo, obviamente, também não. Então, o gestor, mas ex-gestor, o Agamemnon, compraria, então, uma lancha para transformar numa ambulância marítima para trabalhar para esse povo da região ribeirinha? Isso é um projeto meu de quando era vereador. Assim, eu olho a região ribeirinha, assim, eu olho dois pontos na região ribeirinha. Qual é o ponto centro da região ribeirinha? É o povoado Rosário. E depois, a gente tem São Pedro, que já lá fica na divisa com o presidente Sardê e Pinheiro. Então, o polo principal Rosário. Então, qual é a minha intenção? Vamos criar em Rosário uma UBS, Unidade Básica de Saúde, com médicos, com os enfermeiros, no inverno... Não tem? Não. Não tem? Não tem. O inverno, uma lancha... Nunca teve? Nunca teve. Tem posto de saúde lá para fazer curativo? Não, eu falo não, UBS. UBS não tem. Então, lá seria o polo. Vamos imaginar o tanto que a gente ia esvaziar o nosso hospital com pequenos procedimentos, tudo puxava para lá primeiro. entendeu? Lá ia ter médico, lá ia ter enfermeiro, toda semana. Nós íamos ter isso lá. Então, íamos fazer essa UBS, ia tratar esse pessoal. Casos mais graves, no inverno, uma lancha ambulância, nos moldes de Barreirinha, de Santo Amaro, dessa região que eu já fui ver e amei, e amei, é possível. e a mesma coisa em São Pedro e em queimadas. Precisamos, nesses três polos, ter UBS equipadas com transporte terrestre para onde for terra e unidade de barco, embarcação, para quando for água. No verão, carro, no inverno, uma lancha ambulância. Então, isso eu acho extremamente importante. É como se fossem verdadeiros polos de saúde. Os polos de saúde. Interessante. E é possível. É possível. Entendeu? Olha, é mais possível do que você comprar uma ambulância aérea. Uma ambulância aérea. Eu não queria muito entrar nesse... Não é que não seja boa. A ideia é excelente. A questão é a disponibilidade financeira para você aquisicionar uma ambulância aérea. Até porque... Eu não estou aqui discordando do projeto do pré-candidato que passou por aqui. Óbvio, até elogiei. É muito interessante. Eu gosto da ideia. Mas a gente também, se a gente for parar para pensar, eu gostei do pronunciamento de Fernando, muitas coisas. Adorei o pronunciamento dele. Mas, nesse ponto, eu achei assim, assim, meio... Por mais que ele seja um cara dedicado à saúde, falta de conhecimento. Uma lancha, uma UTI aérea, ela custa aí de 600 mil. Mas uma UTI mesmo, um avião, custa mais de um milhão. E se tu for parcelar ele em 48 meses, ele vai para dois. Tu está me entendendo? Um piloto e um copiloto de uma bicha dessa custa 30 e tantos mil. Uma manutenção. Uma manutenção. Então fica caro. Então hoje, por exemplo, é mais fácil. Fica quase que impossível. E outra coisa, é importante para que vocês saibam disso aqui, o seguinte, para que o telespectador tenha uma ideia. Mas o Fernando garantiu que vai comprar. Deixa eu te explicar. Deixa eu te... Fiz até o cálculo aqui tudo para o telespectador. Deixa eu te garantir uma coisa aqui. Uma vez ele prefeito, você é tosso para ele comprar uma ambulância? Tosso. Tosso. Mas assim, eu sou aquela pessoa que pensa assim, a gente, para fazer um churrasco de um pouco, primeiro a gente tem que engordá-lo. Para se ter uma UTI, primeiro, precisa ter um aeroporto. E a lei da aeronáutica diz o seguinte, o aeroporto só pode ser construído a 70 quilômetros de onde já tenha um. Nós estamos a 42 quilômetros de Pinheiro. Não daria para fazer. Mas nós temos um aeroporto que pode ser feito aqui. Porque a carta de viação da aeronáutica e da ANAC consta um aeroporto em queimadas. Se consta, você pode ampliar. Hoje tem moradias lá, tem casas. Então o Fernando falou de propriedade. Então aquilo é uma questão que pode ser feita. Aquele aeroporto lá e a gente deve pensar em fazer. Mas primeiro, pensar nisso. Hoje é muito mais fácil você alugar uma aeronave dessa por R$ 1.500, R$ 2.000 para fazer 10 viagens no mês do que você pagar nela R$ 100 mil, R$ 100 e tantos mil. Então é assim, eu acho que tem outras coisas. E o que tem mais para ser acrescentado naquilo com saúde? Eu gostaria muito que a gente tivesse aqui um transporte para carregar pessoas de hemodiálise. Isso é um sofrimento. Eu acompanho isso sem... Ao invés de transporte, isso é uma dor. Ao invés de transporte, por que não a implantação aqui? A implantação. Local. Pode ser, a gente consegue. Mas pelo fato de sermos média complexidade, talvez... Não compreça. Não contemple Santa Helena com essa ação. Mas a gente tem em Pinheiro, mas as pessoas vão de formas totalmente aleativas. Ainda não tem. Ainda não tem. Ficaram de colocar e ficam procrastinando. Hoje, amanhã e hoje... Nunca inauguraram. E improvisaram uma salazinha lá, improvisaram, e estão atendendo lá de forma totalmente... Me preocupo muito com a saúde bucal, campanhas de escovação, aplicação de flú, entendeu? Restauração, extração, o adonto móvel. Isso é uma coisa que eu acho muito importante. O adonto móvel, tá? Aí a gente contempla todos os municípios, todos os povoados de Santa Helena com o adonto móvel. Você contrataria os profissionais locais? Locais, não. Locais. Locais. Nós temos pessoas aqui extremamente competentes para fazer isso. Tá bom? Tem mais alguma coisa em relação a você? Campanhas de vacinação de cachorros e gatos, vacinação contra a fitosa. O município ia ser parceiro do Estado fiscalizando e orientando os produtores, os pecuaristas aí para que façam suas vacinas. Limpezas, importante. Limpezas de fossa no período de enchente. O município não deu nenhuma cobertura a esse cidadão que teve a sua casa cheia de água. A água baixou, a fossa continua cheinha lá. No próximo inverno torna a vazar. Nós tínhamos que ter essa preocupação. E aqui outra coisa, a gente tem que preocupar também e criar o bolsa enchente para essas famílias carentes. Já ter elas cadastradas anteriormente, porque a Defesa Civil faz isso. Ele vai nos locais e identifica, ó, aqui pode encher, essa casa pode cair, essa terra pode cair. Mas aí você quando fala da bolsa enchente, você está prevendo uma nova enchente ou você quer que aconteça? Não. Ninguém quer que aconteça. Ninguém quer que aconteça. Você fala bolsa, as bolsas enchentes... Mas o município tem que estar preparado para isso. Ou seja, cria a bolsa enchente para uma vez acontecendo... Sim, sim. Você ter ela lá para ajudar. É o seguinte, você chegou a se preocupar, obviamente, acredito que sim, mas você chegou a fazer alguma coisa nesse sentido? Fiz, fiz muitas ações. A minha esposa, ela fez vários, vários cafés com as famílias desabrigadas, levava alimento, roupa, cesta básica, fazia café, suco. Isso eu fiz demais. Em vários momentos eu doei, mas eu não fiz isso para... Você fez humanamente? É, humanamente. Eu não fiz para... Não politicamente? Não fiz para aparecer. Politicamente, você foi lá à Cruz Vermelha brasileira? Não, não fui à Cruz Vermelha. Não fui porque eu achei que estava, estava tendo uma disputa. Assim, eu sou mais amigos, eu sou mais parente daquele. E vai levar o seu eu? Aquele ali, eu conheço já há muitos anos, e tal, e tal. Então, eu preferi fazer com a minha humildade, fazer aquilo que eu podia. Então, chamei. Você mesmo. Demos, eu, minha família, fizemos isso. Alguma coisa a mais, Agamemnon? É. Mais dois minutos para a saúde. Está certo. Eu gostaria muito de a gente se preocupar aqui com campanhas de oftalmologia, de câncer de mama. Essas campanhas que se fazem, eu gostaria de ter muito ela aqui, porque eu tive a oportunidade de praticar uma campanha nesse sentido aqui em Santa Helena de oftalmologia. Eu achei lindo, maravilhoso. Eu achei que foi de um bem enorme para a população do meu município. para ver uma mudança hoje na ação de Santa Helena que pudesse contemplar estas pessoas que necessitam de saúde pública. Na sua opinião, você poderia dar uma opinião agora para o gestor, porque não é o senhor gestor? Pode ser que o senhor venha ser o gestor? Qual a opinião que você daria agora para o prefeito Zezildo Almeida para que a saúde de Santa Helena realmente contemplasse quem realmente necessita? Fazer o que é necessário. Aquilo que a lei nos permite e nos compete e o recurso que temos. Não desviar recurso. Porque hoje... Quando você fala não desviar recurso, você fala que o recurso está sendo desviado. Desviado, porque só pode estar, meu Tony. Tony, tu vive isso aqui, tu faz parte de política, tu conhece como é que é as coisas. Se o que vem é para atendermos a nossa média complexidade, o recurso vem para aquilo. Então o recurso dá para aquilo. Se o recurso for usado para fazer o bem, nós vamos fazer o bem. Então o recurso não está dando e está sendo desviado. Quando não dá, é porque está. Porque diz aqui, você pode ter, o município pode ter 10 médicos, 50 enfermeiros, não sei quantos agentes de saúde, não sei quantos técnicos de enfermagem e tal. Quando eles dizem, se tu tem essa quantidade de pessoas, o recurso é para aquilo. O recurso vem para você pagar aquilo. Aqui me preocupa muito. Olha, nós temos um caso só para encerrar aqui e eu vou compactuar que é a minha grande preocupação com os técnicos de enfermagem. técnicos de enfermagem, desde a época de touro, eles ganham um salário mínimo e uma ajuda de custo, que hoje dá em torno de 1.250 reais. Lobato tirou a ajuda de custo e botou insalubridade. Então eles ganham salário, insalubridade, que seria a mesma custo de custo. Esses enfermeiros, eles, Natal, Ano, São João, Carnaval, eles estão lá sentados no banquinho deles, às vezes cochilando, não ficam com a família, fazem os serviços dos enfermeiros, fazem os serviços dos enfermeiros, que é a aplicação de injeção de tudo, de tudo, de tudo, de tudo, e tudo, quando na verdade o técnico de enfermagem, a lei diz que eles devem ser para atender e cuidar do paciente internado. Mas eles fazem aplicação de injeção, de remédio, de médio e glicemia, hipertensão, tudo deles. E ganham essa mixaria. E é quem carregam a saúde do município. São os agentes de saúde e são os técnicos de enfermagem. Essas pessoas, tenha certeza, serão valorizadas. Olha, eu ouço muito Noquinha dizer que a chefe dos agentes de saúde, ah, chegou tanto para a saúde, mas só pagaram tanto, porque é tanto não sei o quê. Então não é tanto não sei o quê. Se o dinheiro veio para aquilo, nós vamos fazer aquilo. Para finalizar, então você ratifica que se o recurso da saúde está chegando e não está sendo aplicado, a contente é porque está sendo desgastado. Alguma coisa está acontecendo. Ok. Eu não posso afirmar, mas alguma coisa de errado está acontecendo. Meus caros amigos telespectadores, nós estamos apresentando o Frente a Frente. E hoje o nosso convidado é o pré-candidato a prefeito de Santa Helena, Agamemnon Weba. Nós vamos para mais um tema. Mais um tema, para nós conversarmos aqui com o nosso convidado, Agamemnon Weba. É um assunto polêmico, porque ele envolve dinheiro diretamente. O tema agora é licitação. Eu quero convidado, Agamemnon Weba, você há de convir, que é um tema polêmico, né? Mexe com dinheiro. Essas licitações, eu não diria de outrora, nós vamos falar agora, estão sendo, você como político, como líder político de Santa Helena, está acompanhando tudo. Na sua opinião, essas licitações, elas estão sendo feitas de forma transparente? A lei da legalidade, do uso da legalidade, está sendo pondo em prática? ou há tendências, há janelas, há interesses aqui em Santa Helena? Com certeza, há tendências e janelas. Por quê? A lei de licitação, ela diz que a licitação é para tornar o bem público, aquilo que você vai negociar, vai vender ou vai comprar de forma transparente, que prevaleça a lei da qualidade e do melhor preço. Porque nem sempre o melhor preço tem qualidade. Você está me entendendo? Então, essa é a lei, é a lei da licitação. E o que ocorre, muitas vezes, e isso eu posso te dizer até com uma certa convicção, que assim, quando... Você tem acompanhado, de fato. Quando o gestor, determinado gestor entra no mandato, aí já tem os recados, olha, fulano, cicrano e libertando não podem participar dessa licitação. Para quem manda o recado? São os chefes, comandantes? O chefe manda. Tu está me entendendo? Mandam, mandam, porque eu quis... Eu fiquei com dúvida, fiquei com dúvida. O chefe é o prefeito que liga e diz... Sim, não, 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 não. Tem um chefe assim, mano. Tem uns prefeitinhos que dão os recados. Isso aí não é o prefeito, ele nunca se expõe a esse ponto. Entendeu? Sempre que tu vai falar, não, bota tua empresa lá. Não é o prefeito que faz isso. Não, bota tua empresa, tu sabe como é que a coisa funciona. Então tem gente mandando mais que o prefeito? Aqui em Santa Helena tem. Aqui hoje, na gestão atual, tem. Seria secretário de Educação, Saúde... Não, não sei quais são as funções, mas olha, eu vou só te dar um exemplo. No governo de... Eu acompanho política da eleição de Valfredo de 96 para cá. Então são 30 anos, 29 anos. 29 anos. É, que eu faço política em Santa Helena. 30 anos. Nesses 30 anos, Valfredo foi prefeito de Santa Helena e uma das pessoas que mais tinha força política com Toro era... Era... Como é que? O Valfredo era Toro. Mas quem era o prefeito de fato e de direito era Valfredo. Toro nunca interferiu. Nunca interferiu e nunca teve força. Eu era secretário de administração, nós nunca nos interferimos nas decisões do prefeito. O prefeito era... Era de fato. O prefeito e o direito é o Valfredo. É, na gestão aqui da ex-prefeita Helena, a gente ouve dizer ah, o prefeito é Luiz Lobato. Ele é quem manda. Na gestão de Lobato, o prefeito foi Carlos da Luz. Todo mundo sabe disso. Meu amigo. Estava canetado era Carlos da Luz. Era Carlos da Luz. Era ele que pagava, dava troco, fazia reciba, tudo era ele. E agora, no governo do Zezinho... Começou com... Renato Labifam, a gente sabia que era ele, que era o cara que me mandava. Ele é de Santa Helena? Não, ele não é de Santa Helena. Já vive aqui há algum tempo. E por último, agora, é uma tal de Dona Zezé que eu não conheço. Quer dizer que mudou. Mudou. Então, quer dizer... Então, o sistema operante pelo Renato não estava dando certo? Ou estava dando demais que precisaram... Mas por que mudou? ... botar alguém para não chamar a tanta atenção. Entendeu? Acontece que é isso que acontece, Tony. Santa Helena... Não, não é uma pergunta. Eu estou curioso. Diga. O Zezinho foi eleito prefeito. Mas quem dá as canetadas é o... Você falou de prefeitinho? São os prefeitinhos. Você falou de prefeitinho, agora tem o quê? Prefeitinha? Tem, tem. Você falou que é a mulher agora? É, de generalizando assim, são os prefeitos. São pessoas que mandam. Olha, Santa Helena precisa de um gestor de fato. Eu quero saber por que acontece isso na cidade de Santa Helena. Por que eu quero... Porque são pessoas que não têm compromisso com o município de Santa Helena, senhor. pessoas que trabalhavam em empresa privada em São Luís, que vinham aqui para festas, para brincar e para se divertir. Pessoas que vêm aqui e que querem ser candidatos a prefeito e aí tem muitos deles que sequer traz a sua esposa para estar junto com ele, perto dele. Isso é o que acontece. Os caras sem responsabilidade com o nosso município. Então isso precisa ser mudado. Santa Helena precisa ter alguém de fato que seja prefeito, que determine as coisas. Aqui, Tony, temos que acabar com uma situação... Não, deixa para a gente falar lá no geral. É, a política. Senão eu entro e não fica bem. Exatamente. Tá bom? Vamos seguir. Para concluir aí a... A questão da licitação. Olha, eu fui secretário de administração de Valfredo, fui vereador, presidente de Câmara, fui secretário de governo na administração do ex-gestor Labato e eu tinha preocupação com licitações. Entendeu? Eu tinha preocupação e ficava observando aquelas coisas. Rapaz, isso não pode. Vamos fazer sério. Chamava... Tinha sempre conversas com o Silvano, com o pessoal, vamos fazer a coisa com transparência e tudo. Agora, tem coisas na vida da gente que chateiam a gente. Tu procura fazer tudo certo. Tudo, 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 tudo dentro da lei. Você teve chateação com o governo? Tive, tive. Todos os três que você participou? Quando você chega lá no... Quando você termina a licitação aqui, tu acha que ocorreu tudo bem. Que foi tudo dentro da normalidade. Aí tu vai dar a notícia para o teu chefe. Olha, aconteceu as licitações assim, foi tudo dentro da normalidade. Aí quando tu chega lá, tu acha que é o cara que ganhou a licitação tomando café com ele. Essas coisas, essas coisas me irritavam terrivelmente. Mas ele tomava o café antes do processo licitatório opor a esse processo. Pois, pois o processo. Já estava lá tomando. Mas pois ele estava ali o que, agradecendo? Bom, nunca se sabe. Essas coisas... Vamos falar isso mais para frente. Essas questões assim. Licitação. É bom que dentro do contexto político você vai falar tudo. Eu acho que a licitação ela tem que ser transparente. Tá, a licitação tem que ter preço e qualidade. Se você tem preço e qualidade, vem para o município, te cadastra no município, traz tua documentação certinha, prova que tu tem o que tu está oferecendo. Porque não é só dizer eu tenho. Tem muita gente que tem empresa no papel. É verdade. Tem que provar que tem. Está aqui minha empresa, está aqui as fotos, eu vendo, está aqui os meus fornecedores, pode, está aqui cinco telefones de que eu forneço, pode pesquisar, pronto. Essa empresa vem para cá. A Gamenon Webber... Cara, é polêmico mesmo. Vamos lá. Uma vez, você prefeito de Santa Helena, parentes seus, familiares seus, participariam do processo licitatório? Não, nenhum. Por quê? Porque, primeiro, eu tenho três irmãos, comigo quatro. A minha irmã é contadora, Iridalva, a minha outra irmã é professora, e o meu irmão é técnico e de tributos. Nenhum tem empresa. Mas, de repente, poderia abrir uma empresa? Não, mas não convém, não vem ao caso. Você não permitiria de gente... Acho que não, não. Certeza absoluta que não faria isso. Eu já interviro. Aqui não faço isso. Acha é dúvida. Não, não faço isso. E diria, meu querido convidado, que acha é um pedaço de pó numa cerca. Uma cerca, é. Então, não acharia, não. Tem certeza absoluta que não faria nenhum tipo de licitação para favorecer quem quer que seja. Eu posso dizer para o convidado, mandar pergunta, o que ele quiser para você? Pode. Estou à disposição. Atenção, meu caro telespectador, coloque aqui o link de participação do telespectador, porque daqui a pouco, no momento que nós estivermos falando do tema política em geral, o telespectador vai poder participar. Então, você vai mandando a sua pergunta agora, a partir de agora aqui, para esse endereço bem incrível, mande a partir de agora a pergunta por áudio, vídeo ou mensagem, que a sua pergunta, ela vai chegar ao conhecimento do nosso convidado. Agora, uma pequena ressalva. Caso a sua pergunta já tenha sido aqui debatido, respondido pelo nosso convidado, obviamente que ela vai sair do painel. Tem que ser perguntas que ainda não foram feitas para o nosso convidado. Nós vamos agora para o break e daqui a instantes voltamos com frente a frente com mais respostas, esclarecimentos aqui do nosso convidado, o HMN Webber. Break, por favor. Você sabia que de cada 10 motos Honda vendidas, 4 são entregues pelo consórcio Honda? E que são mais de 35 mil contemplações todos os meses? E que mais de 5 milhões de motos já foram entregues em toda a história do consórcio Honda? Se funcionou para milhões de consumidores, vai funcionar para você. consórcio Honda. É fácil e funciona. Atenção, a festa já começou. Já começou a maior festa de premiações e preços baixos do ano. Aniversário Noroeste. A Noroeste inicia as comemorações dos seus 25 anos com uma mega promoção. Condições imperdíveis de pagamentos e sorteios de prêmios incríveis. Tem celulares, vale-compras, notebooks, TVs, 3 motos e um carro zero quilômetro. Já começou. O grande aniversário Noroeste. As lojas que vendem moda. Sua casa vai ficar no clima com as ofertas Paraíba. Climatizador, climatiza e ventila a partir de 126,90 mensais. Ventilador de coluna a partir de 23,10 mensais. Ar-condicionado split 9.000 BTUs a partir de 116,90 mensais. Lavadora 11,50 kg de capacidade. Sistema anti-manchas e multi-dispenser a partir de 136,90 mensais. Paraíba, quantos pacientes? Agora em Santa Helena você conta com a FisioQuality Clínica de Fisioterapia. Venha conhecer os nossos serviços e melhore a sua qualidade de vida. Fisioterapia Clínica Massoterapia Guaxá Brasil Ventosa Terapia e Atendimento Nutricional FisioQuality Clínica de Fisioterapia Na Avenida Duque de Caxias 100 Sala 3, Posto Santa Helena Agendamentos 98 98479 1673 FisioQuality Clínica de Fisioterapia Polizan A vitamina da família Se você se sente cansado e com problemas de fraqueza no corpo Use Polizan Polizan combate esgotamento físico e mental Fique mais forte e disposto tomando Polizan Polizan combate dores no corpo, cãibras, nervoso, anemia, tonturas e te enche de energia Polizan te fortalece da cabeça aos pés Polizan combate o desânimo, estresse, fadiga, insônia, dormência no corpo e é amigo da sua saúde Polizan acaba com seu esquecimento e reativa a sua memória Polizan, fortalece a mente, nervos, músculos e os ossos Evitando osteoporose e derrames cerebrais Polizan, você encontra em todas as farmácias de sua cidade Digestão fácil, Chagold é a solução Este eu garanto Quando eu falo de má digestão, eu me refiro ao Chagold da Natural Ervas Este eu garanto pessoas que sofriam com má digestão, gastrite, úlcera, azia, refluxo, enjolos, enxaqueca, boca amarga, reumatismo, gota, prisão de ventre, má circulação, taxas de colesterol alto, triglicérides, vesícula biliar, rins, fígado, glicemia alta, auxilia no combate a diabetes O Chagold também é diurético Milhões de brasileiros consumiram o Chagold da Natural Ervas E ficaram curados Mas lembre-se, o Chagold também auxilia no emagrecimento Atenção, o Chagold é único Chagold não existe nem similar e nem genérico Não compre Chagold com nome trocado Este eu garanto A venda das melhores farmácias e drogarias da sua cidade Não compre com nome trocado Só se for Chagold da Natural Ervas Aqui em Turilândia você conta com açougue União Na avenida principal próximos Correios Carnes nobres, cortes especiais Aquela carne gostosa Pra você preparar o almoço, o jantar E aquele churrasco delicioso Aqui nós temos alcata Aqui nós temos o coxomole Comida de primeira Também temos o bife na hora Pistequinha aqui na hora Almôndega, carne moída Trouxe também aqui do bife Temos frango Temos calabresa, salsicha, toscana Outras variedades, cortes de carnes especiais Tem costelão, tem carne de sol Açougue União, aqui é diferente Qualidade e bom atendimento Quem conhece, compra aqui A melhor carne da cidade é a do açougue União Pode vir e comprovar A semana tá acabando Mas a economia está só começando Fim de semana, Tamanho Família Do Mixa Tacarejo Leite em pó camponesa integral Duzentos gramas, três e quarenta e nove Café, três corações Tradicional, extra forte a vácuo Duzentos e cinquenta gramas Dois e noventa e nove Arroz branco Tio Jorge Um quilo, dois e quarenta e nove Peixe para escala amarela inteira Um quilo, dezenove e oitenta e nove Linguiça suína frimeza Um quilo, nove e noventa e nove Fim de semana, Tamanho Família é no Mixa Tacarejo Imagine um lugar onde tenha tudo pra sua casa Esse lugar é a Cassandra Móveis Onde você encontra os mais belos móveis pra deixar sua cozinha mais moderna O quarto do casal vai ficar mais aconchegante Com camas King e Super King É mais conforto pro casal Linha moderna de estofados, impérios e trovatos Mesas de seis e oito cadeiras Fogões da marca Miller De quatro, cinco e seis bocas Lançamentos é na Cassandra Móveis Tudo em dez pagamentos Você compra no cartão ou crediário próprio da loja Sabe o que você precisa pra deixar sua casa ainda melhor? Vem pra Cassandra Móveis Cozinhas, dormitórios, salas de jantar e estofados Cassandra Móveis, a loja da família O efeito das novidades Na Coronel Gustavo, em frente o Zaqueu Fone 982-74-2884 Estamos de volta com o programa SBT Repórter O quadro Frente a Frente Projeto do Sistema Sucesso de Comunicação Que surgiu justamente dentro do contexto da imparcialidade Só para esclarecer Esta, certamente, é a única televisão Que abriu espaço em toda a história da região Para todos os pré-candidatos a prefeito Para o pleito dos mil e vinte Estamos nos referindo a ele Uma vez O quê? Até o próprio prefeito foi o convidado Consequentemente ele foi contemplado no sistema do sorteio Mas nos deixou aqui um subentendimento de negativa Obviamente que tivemos que fazer um outro sorteio Que contemplou o nome do Fernando Crente Então, para que amanhã ninguém tenha dúvida em dizer Mas por que que o prefeito não foi convidado? Sim, ele foi convidado O nome dele estava aqui Inclusive ele foi contemplado Mas, nas suas negativas A nossa produção entendeu Que ele não se quisesse fazer presente No Frente a Frente E hoje estamos recebendo Pela primeira vez aqui no programa O pré-candidato a prefeito Agamemnon Weba Que já discorreu sobre três temas conosco Licitação Já falamos sobre saúde e meio ambiente E agora Vamos saber qual o próximo tema Aqui para nós Conversarmos com o nosso convidado Agamemnon Weba Antes de mostrarmos aqui o tema sorteado Mais uma vez Eu gostaria de colocar aqui O link de participação Dos nossos telespectadores Porque daqui a pouco O debate ele vai ter a interatividade A participação do nosso telespectador Que vai mandar pergunta Para o nosso convidado Agamemnon Weba Através de mensagem Áudio Ou então Vídeo E esse aqui É o nosso canal do Youtube TV Sucesso Canal 04 Nós estamos aqui no programa ao vivo No sistema Sucesso de Comunicação Canal 4 E em tempo real Pelo canal do Youtube TV Sucesso Canal 04 Para todo o Maranhão Para todo o Brasil Convidado O tema sorteado foi Infra Estrutura É um assunto que demanda uma certa preocupação para todos os gestores E principalmente para a comunidade Para os seus munícipes Tem inclusive gestor que não gosta de fazer obra que fica no subsolo Porque isso que não aparece Não dá voto Não dá voto Você concorda com essa máxima meu caro convidado? Não Não concordo E gostaria de começar falando sobre infraestrutura Nós vamos mexer na infraestrutura de Santa Ana De que forma? A primeira tomada de decisão É do sinal aí do paletó Até a cabeça da ponte Nós vamos tirar esse canteiro central Vamos melhorar o tráfego Quando chega Aí é o comércio É o pico do comércio Quando o comércio Quando a gente chega aí Que um caminhão chega para descarregar De uma determinada loja Você não tem Como passar com outro carro Na lateral da rua Porque o canteiro Quando o ex-prefeito Torueba 20 anos atrás fez esse canteiro Santa Helena tinha 200 carros Hoje tem mais de 2 mil carros Mais de 5 mil motos E um tráfego muito grande Porque a gente está falando da BR Então nós vamos tirar esse canteiro E essa decisão minha É uma decisão compartilhada Com todos os comerciantes Dessa avenida Da avenida Duque de Caxias Que é a principal Que é a principal É a maior tráfego Não sei a habilidade que tem aqui É uma vez mais Ela faz com a DMA A DMA que dá acesso ao parado Então nós vamos tirar Vamos facilitar o trânsito Vamos fazer Redutor de velocidade Entendeu? Sem multa Sem multa Vamos fazer redutor de velocidade Uma outra coisa Que me preocupa muito E que eu devo fazer em Santa Helena É o monitoramento Mas convidado Se não tiver multa Será que o motorista O condutor do veículo Ele vai obedecer Essa disciplina? Rapaz, eu acho Eu acho que o ser humano Ele tem que se conscientizar Do que é certo E do que é errado E temos que fazer o que é certo Mas é difícil Olha Observe que agora O governo federal Ele tirou Todos os radares móveis O ser humano Se o limite de velocidade É 80 E algumas rodovias 100, 110 Por que que tu vai andar 180, 160 O problema é teu Teu Então essa Essa ideia Do governo federal No caso Você poderia trazer Para o seu município Então É a questão Conscientização Eu acho que é isso Conscientizar O que é certo É certo O que é errado É o que é errado Mas isto não Não tiraria A fiscalização da rua Não De jeito nenhum Até porque nós temos A guarda de trânsito aqui Para que deveria ser Atuante nesse sentido Melhoria muito 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 Eu queria assim Eu queria também Além de tirar as árvores Aí o cara me pergunta Mas tu cortou as árvores Tu tirou as árvores A mesma quantidade De árvores Que foi tirado Nessa avenida Se for 50 árvores Nós vamos replantá-las Lá na beira rio Que não tem Nenhuma árvore lá Então o município Não vai perder Com o seu verde Ele vai só mudar Ele de local Mas de uma certa forma Meu convidado Isto não comprometeria De uma certa forma A urbanização E o embelezamento Da avenida De uma forma geral Na cidade Não Na verdade Não tem beleza nenhuma Nenhuma Só tem dificuldade Naquela avenida ali Todos Se tu chegar ali Dificuldade é uma coisa Não Dificuldade De mobilização Primeiro O canteiro É estreito Com árvores plantadas no meio Ele não serve Para um pedestre Andrar nele As calçadas Estão cheinhas De carro De mercadorias De motos E de carrinhos De supermercado Ninguém trafega Então o pedestre Ele disputa Com os carros Então isso Correndo risco Correndo risco Sim Então isso precisa ser acabado Melhorado Vamos botar lâmpadas De LED Postos Só em uma das Das laterais Da avenida E só o longo da avenida Ou só um trecho Um trecho da avenida Não é toda avenida Não é toda avenida Quando você pega ela aí Dos restaurantes de Paletó Que faz confronto Com a Manoel Paiva Para a rodoviária Ela enlarguece Entendeu? E o fluxo é menor É só no trecho Que ela é mais estreita Mais estreita Uma outra preocupação Que eu tenho Com a questão da infraestrutura E é importante a gente pensar As duas barragens Que ligam Santa Helena A morada nova Uma Não foi terminada Não tem energia elétrica Está toda trincada Na enchente Agora a água passou por cima E a que tinha Que você viu de tráfego O ano todo Está toda afundada Mais um inverno E ela cai Está lá uma tristeza Carro batendo para-choque Pessoas caindo de bicicleta De moto Uma tristeza Outra coisa Que precisa ser feita Na infraestrutura de Santa Helena São as duas ruas As duas avenidas Que ligam O bairro da Caema Precisam ser concluídas Uma foi colocada Um asfalto sorrisal Acabou no primeiro inverno E a outra O mediram Mediram ela errada Ficou faltando 200 metros Para concluir E não foi terminada Então Recurso tinha Emenda de Elisiane Se tinha recurso Fizeram o que o condivinho Não O recurso ficou aí Não fizeram Foi de preguiça Não foi desviado Não, não foi desviado Foi emenda de Elisiane Não fizeram Foi de preguiça Então o recurso estava aí Mas quem não fez Dormo demais Quem foi o preguiçoso Dormo demais O ex-prefeito Não fez Não fez Terminou Está lá Aí está uma cratera No inverno Enche de água Carro nenhum passa O outro Foi Se não me engano Foi na gestão Da ex-prefeita Helena Fizeram o asfalto Sorrisal E você acabou por lá Outra coisa Que me preocupa muito Na infraestrutura É as questões Dos bairros Baixinha E Boa Esperança Que é o que eu moro Lá as ruas As ruas Por que é que eu conheço Santa Helena As ruas São assim Quando chega na baixinha Ela afunda E a parte que termina A rua sobe Então a água acumula ali E não é só no inverno É no verão todo Então precisa A gente fazer galeria Alteamento das ruas Criar vergonha Na cara Porque no inverno A gente passa A maior decepção Os gestores lá Todo mundo criticando Precisa Que se entrou O gestor entrou em janeiro Está certo Começou o inverno Mas a hora que termina O verão Eu vou fazer aquilo Aqui Não tem um gestor Que tenha estocado Areia Pissarra Para que Uma obegência Dessa possa fazer Algum favor Nenhum Aí a desculpa é Eu não posso tirar Uma pissarra Nenhuma pedra Nenhuma areia Para botar Porque está chovendo Porque não tem Um estoque Não tem Um depósito Para fazer aquelas coisas Você estocaria Em que local Esse material O município tem Tem terrenos Tem terrenos Que pode fazer isso E fazer essa coleta Durante o verão Durante o verão Entendeu Precisa sim Precisa tomar vergonha Olha Deixaram que as pessoas Invadissem ali A margem Da rodovia Perto da rodovia Ali já tem comércio Tem lojas Tem uma pessoa de coisa Você como gestor Não permitiria Não Eu não permitiria Eu não permitiria Porque ali Quando chega o inverno Ali é onde o rio passa Ali tem um braço do rio Que passa por trás Da casa de E essa prática Ela acaba Sendo entendida Como crime ambiental Sim Não resta dúvida Que é um crime ambiental O gestor estaria Amparado Ali nós temos um local Que chama Lagoa da Cobra Que ela foi toda Entulhada Foi doado os terrenos ali Para A Para B A ponta de dedo Entulharam ali Tempo de eleição Tempo de eleição Troca de voto Não posso te afirmar Não posso te afirmar isso Porque não vi Mas com certeza Foi doado E ali Ninguém pode passar O inverno encheu tudo Os bueiros aqui Não são limpos Os bueiros que eu digo É os tubos Isso Os tubos Não são limpos Então água Precisamos ampliar O nosso cais de Santa Helena Até A ponta da areia Melhorar esse cais Melhorar esse fluxo Fazer plantar árvores Fazer barracas Melhorar a infraestrutura Do município O que você faria Que é uma prática Do comércio Em todos os municípios Da Baixada Eu tenho visto isso A calçada Se sabe Que quem constrói É o dono Mas é de responsabilidade Do município O município Tem o comando Da calçada Que é dos transeúntes Ou seja Naquela calçada É o direito de ir E alguns comerciantes Abrem a porta Dos seus comércios E colocam Sobre a calçada Mercadoria De tudo De quanto é lado E de uma certa forma Impede Os pedestres De caminharem Você O que faria Para melhorar Essa situação Ou então Para mudar Definitivamente Conversaríamos Com todos os comerciantes Que fazem isso E se houvesse Uma resistência Porque tem comerciantes Dizem Ah, mas assim É uma forma De eu expor Minha mercadoria Para o povo Poder ver Que é para o povo Poder entrar Na minha loja E comprar Não ia ter uma resistência Tudo é orientado Conversado E decidido Eu acho que Uma boa conversa Se resolve isso Mas você é a favor Ou você é contra Essa Não, eu sou contra Eu sou contra Mas eu sou um cara Mas eu sou um cara do diálogo Você não partiria para fazer Não, eu sou um cara do diálogo Não usaria a sua autoridade Você conversaria Eu usaria, por exemplo Vamos ver No horário de pico Não No horário mais tranquilo Pode expor Então tudo é conversado Tudo é no diálogo Tem uma situação Na infraestrutura Que eu tenho Um maior carinho por ela E vou fazer Qual é? Criar a fábrica De bloquete Móvel Como seria? Seria Por exemplo Nós temos vários povoados Aí vou citar aqui Queimadas Juncal São Pedro Rosário Curva Grande E muitos outros Que são povoados Você está destacando os maiores É, povoados que já tem ruas Que são arruadinhas São arruados A fábrica de bloquete Nós montávamos ela lá Naquele povoado Pronto, vamos calçar Cada povoado deste Teria uma fábrica Não, não teria Seria móvel Passaria Passaria três meses aqui Por isso que ele é móvel Ficaria Daria emprego aqui Para cinquenta pessoas Do povoado Que eu ia cadastrar E íamos empregar Essas pessoas aqui Para calçar as suas ruas Para tirar aquelas pessoas Da água Da enchente Quando terminasse o serviço daqui Agora nós vamos Para povoado tal Chegava lá Os que trabalharam lá No seu povoado Ficam lá Agora nós vamos Empregar as pessoas daqui Nós melhorávamos A infraestrutura De todos os povoados Do nosso município Isso seria Isso Eu tenho isso assim Um grande Uma grande alavanca Da nossa administração Se porventura Deus permitir O povo quiser Vamos fazer isso Vamos dar dignidade Vamos calçar Queimadas Porque aqui a gente Espera por asfalto Não o governo Deu onze quilômetros De asfalto Olha asfalto demais Eu não sei o que é onze quilômetros De asfalto Não faço nem ideia Rapaz é asfalto demais Mas aí não Agora nós vamos botar Nas ruas que já tem asfalto Que estão com buraco Nenhuma rua nova De Santa Helena Pega um centavo de asfalto Fica tudo do jeito Que estava Você entendeu Então eu não sei Se dez quilômetros De asfalto É muito asfalto Se cinquenta É muito asfalto Eu só sei que não é feito E a gente não olha E não aparece E não tira E não dá dignidade Para o povo Então eu preciso Fazer essa fábrica Eu acho ela De extrema importância Uma pergunta para você Diga Existe município Que É contemplado Com Dez quilômetros De asfalto Para beneficiar Trinta ruas Sim Aí vai a conversa De pé de ouvido Ei Vamos cortar Cinco quilômetros De asfalto Tá bom Vamos usar Só cinco quilômetros Só vinte e cinco É Só cinco Era dez Sim era dez Cinco eles vão dividir De trás da igreja Sim E cinco fica Aí o Mas como é que eu vou conseguir Colocar cinco quilômetros De asfalto Em trinta ruas Doutor Ah Qual é a expressão Do asfalto Quatro centímetros Coloca para dois Dois Vamos fazer a borra É Aí cumpre as trinta ruas Mas o asfalto Vira asfalto Baladeira Que é estica De baladeira Vira asfalto papel E de papel Vira asfalto sonrisal Sonrisal E é isso Existe isso Aqui em Santê Existe Existe Acontece Isso aqui em Santelena Porque A gente sabe Que a Liseia de Grama Deu onze quilômetros De asfalto Para Santelena O recurso veio 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 Na administração Do ex-gestor Lobato Mas na sua opinião Não foi colocado Não Eu não sei Que tanto Que esse dinheiro Deu E que tanto De asfalto É porque asfalto A gente não viu E o dinheiro Está quase terminando O mandato De Zezildo E ainda tem dinheiro Dessa emenda Aí Um diz Quem está fazendo Sou eu Aí o pessoal Do ex-gestor Diz Não Mas esse dinheiro Foi deixado por mim E aí uma confusão Um estica danado E o povo perde E o povo perde Vamos para o próximo tema Devido o tempo Vamos Eu só queria Só um instante Na questão política Nós não temos mais tempo Aquilo que você não conseguiu Escorrer agora Durante o tema Você fica à vontade Lá no outro espaço Bem Ficou por último Por último Dos temas Que estavam aqui dentro Do pote Porque o último vai ser O que vai ter a participação Dos nossos telespectadores Que é Política em geral Então ficou a educação Que você estava colocando Como Ordem de prioridade Que você realmente queria Debater primeiro Porque é mais interessante Tal Seria educação Tá certo? Então Educação Na sua opinião Educação É o principal Pilar De uma administração pública Sem dom Sombra de dúvida nenhuma Além de ser O principal pilar De um município Deve ser do estado E do país Por quê? Porque a educação É que nos dá dignidade É que nos faz ser homem Termos posições Fazermos o que é certo Aprendermos o que é errado E não fazermos o que é errado Você entendeu? Então a educação Então a educação nos norteia Nos torna cidadão Cidadão Um homem que estuda Que se forma Que trabalha Que cria seus filhos Com educação Ensinando o que é certo E o que não é errado Não deve ensinar Uma pessoa dessa De uma grandeza Fora de sede Eu aqui na educação De Santa Helena Se Deus permitir O povo quiser Eu vou melhorar As escolas de Santa Helena De que for? Melhorar A infraestrutura A infraestrutura A educação como um todo Todas Aulas de aulas Climatizadas Computadorizadas Internet Elas ainda não são climatizadas? Nem todas Algumas apenas Algumas são E essas que são climatizadas Estão funcionando? A gente ouve dizer Que a conta de energia Não foi paga Eu não posso garantir Mas eu ouço dizer A conta de energia Não foi paga Tiraram Já levaram O ar-condicionado Da escola tal E ninguém sabe Onde está E quem levou? Alguém para dar manutenção Ou para fazer outra coisa Que não se sabe Então internet Em todas as escolas Do município Isso eu acho De uma dignidade Enorme Toda criança Toda criança Ela tem que ter acesso A internet Hoje o mundo É conectado Com a internet Hoje a globalização Tudo Então hoje Para questão de pesquisas De informação De cidadania A internet Ela te ajuda Muito, muito, muito Professores bem pagos E motivados Merende escolar No município de Santa Helena Eu acho da maior grandeza Mas não merende escolar De biscoito e suco Merende escolar Com alimentação Botando a agricultura Familiar Para dentro da escola Para vender produtos Para a criança comer Olha Eu vejo Eu vi agora Uma reportagem Que no Brasil Todinho Se pratica O açaí Na merende escolar Aqui em Santa Helena Não se tem essa prática E é rico em proteína E todo mundo gosta A criança não gosta De um açaizinho Com uma farinha Se a criança Estiver mal alimentada Vai aprender como Exatamente De que forma? Não vai No seu governo Você me chamou atenção Quando você falou No início da nossa conversa De que a educação Para você Seria prioridade Então Interessante É verdade Eu concordo Que a educação Realmente é um pilar central Qualquer que seja O governo Municipal Estadual Ou na esfera federal Crianças às vezes Saem de casa Convidado Sem tomar sequer o café Como estas crianças Vão render Se a primeira alimentação Destas crianças Se tiver merenda de qualidade Vai ser às 10 horas da manhã O que você faria Para dar um tratamento Diferenciado Consequentemente melhor Para esse tipo De criança Que sai de casa Realmente Sem tomar café Essa é a realidade Você teria a proposta De colocar o café da manhã Com a primeira alimentação Tony Essa tua sugestão aí E esse teu pensamento É de um cara grande Que conhece de política Porque é verdade Tá aí Tu me chamou a atenção Para uma situação Que eu achei Uma das mais lindas Aqui no seu programa Eu acho que o aluno Ao chegar na escola Ele deve ser recebido Com o seu café da manhã Tu tá me entendendo? Tá aí Uma situação importante Devemos praticar isso Vamos fazer Olha Vamos Não teve mais Na merenda escolar Do município de Santa Helena Leite Vamos dar o café Com leite Com pão Para esse aluno Na chegada do aluno O café da manhã O café da manhã Café, leite, pão Isso é importante E não onera E não onera o município O dinheiro vem Tá Eu tenho uma situação Que me preocupa muito E agora eu vou entrar A fundo na área da educação Que é aqui Aqui nós temos um problema grave O aluno que termina o ensino médio Ele Se ele não tiver pessoas em Belém Ou em São Luís Para fazer o Enem Fazer o vestibular tradicional E tudo Ele termina aqui em Santa Helena Aí ele constrói família Ele vai ser um mototaxista Que é uma profissão importante Vai ser pescador E tal E tal E tal Mas a vida dele Na forma do estudo Acabou ali Eu vou criar em Santa Helena O pré-vestibular de final de semana Como seria esse pré-vestibular Seria presencial Presencial 200 alunos 200 alunos Vamos cadastrar 200 alunos Para fazer o pré-vestibular E durante 6 meses Professores capacitados E aqui nós temos um dos maiores professores Na área de cursinho Que mora aqui no município de Santa Helena Que é o professor João Evangelista Vamos dar aula a esses alunos Intensivamente nos finais de semana Sábado e domingo Chegou o Enem 200 alunos de Santa Helena Vão fazer o Enem em São Luís 50 passados Eu boto um outdoor enorme na entrada da cidade Com o nome de todo mundo Mas aí esses alunos são carentes Eles não tiveram chance de ir para fora Como tu vai fazer para levar eles para São Luís Vamos criar a república do estudante Uma para moças e outra para rapazes Lá Não vai ser misto Não, não Não dá certo Não, é interessante Rapazes e moças Duas repúblicas lá Lá eles vão ter Computador Moradia Cama Água E passe escolar A refeição por conta deles Por conta deles São Francisco E tive conhecimento disso ontem Que tem povoados como São Francisco Que não tem um segundo grau Mas é um povoado até de certo De tradicional E não tem segundo grau Não tem segundo grau Porque o município Não tem interesse Porque Vamos imaginar Não, mas lá só tem 20 alunos É só uma sala de aula Vai dar um custo muito grande O ônibus está lá Lá em São Francisco Que carrega aluno Traz para Santa Helena à noite Vamos botar esses meninos Para fazer o segundo grau aqui Vamos botar segundo grau E o ensino fundamental Estou dizendo Ensino fundamental Termina o ensino fundamental Segundo grau De todos os povoados Que forem necessários Deixar Onde não puder Vamos ter o transporte Para puxar esse aluno Para a sede Ou para o lugar mais perto Para estudar Vamos dar dignidade A esses jovens Mas seria apenas São Francisco? Não, eu estou falando Eu tomei conhecimento São Francisco Eu dou um exemplo São Francisco Qual seria os povoados Que são praticamente Caracterizados como distritos Como queimados? Queimados Só tem um distrito Queimados Só queimados Mas os povoados Curva Grande Curva Grande é vila Aí os outros são povoados Mas que são de característica Já que já Então vamos Eu agora Eu até imaginei Que não tivesse no município Povoados mais no top De São Francisco Sem segundo grau Sem o ensino médio Então vamos fazer Só tem um fundamental lá Só tem um fundamental Então lá A professora Onde me disse Esse pessoal está prejudicado Porque não está tendo transporte Gratuito Para esse pessoal vir estudar Além de não ter o transporte Por que que não bota lá? Na região lá É cheio de doutores De professores Pedagogos Um monte de gente formada Que não tem o ensino médio Pois isso acontece Em Santa Helena E eu imaginei Que não tivesse mais Vamos Vamos nos preocupar aqui Com duas escolas De tempo integral O terreno do Caique ali O único Caique Que eu conheço Na história do Maranhão Que caiu Foi o de Santa Helena Por que caiu? Caiu ou derrubaram? Não Caiu 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 Só Olha Pinheiro tem Na mesma época Que foi construído De Santa Helena Tem um de Pinheiro Lá em São Bento Tem outro Lá em Cururu Mas caiu em que época Esse Caique aqui Olha o governo Você lembra Começou a cair Desde a gestão passada Do governo Do Agora Todos os ex-prefeitos Que estão aqui O atual prefeito São amigos do governador Tem amigos Amigos do governador Tem não sei quem Do governador Tem E não fizeram Nada Para que o Caique Chegasse ao estado Que está Uma tristeza Caiu lá Então esse terreno lá Essa obra foi mal feita Na sua opinião? Não Porque os outros Não caíram São padrões A obra aqui A execução dela Caiu Mas caiu Foi porque Nunca teve manutenção Eles foram deixando a cair Nunca Nunca cobraram Do governo Do estado Uma manutenção Nessa escola Ela foi 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 até o dia Que caiu Terminantemente No chão Isso acabou Então isso aqui Foi falta de gestão Foi falta de gestão E outra coisa Que vai cair Recentemente É o farol da educação Aqui em Santa Helena A mesma situação Está lá Todo sucateado E nada é feito Porque não tem um prefeito Que tenha coragem De chegar no deputado dele E pedir Olha o farol da educação A escola Caique Santa Helena Que é a mais importante Do município Está caindo Então vamos fazer Uma escola de tempo integral Uma escola séria Escola de excelência Eu quero que alunos De Santa Helena A hora que disser assim Tem olimpíadas de matemática De português De história Eles entram Em todas essas competições Para estarem Entre os primeiros Porque eu vou cobrar isso Eu vou pagar bem Eu vou te qualificar Professor Eu vou fazer O que for possível Pela educação Mas eu quero Ensino de qualidade Qual seria Atenção Estamos aqui conversando No Frente a Frente Com o nosso convidado Agaminon Weber Precandidato a prefeito Da cidade de Santa Helena Convidado Qual seria O seu projeto De apoio De incentivo De estimulação Qual seria A saída encontrada Uma vez o senhor gestor Para os professores Contratados Da zona rural Que fazem do seu salário O pagamento de transporte Fazem do seu próprio salário O aluguel de uma casa Lá no eixo rural Com os colegas Fazem do seu próprio salário Todas estas despesas Que ao meu ver Poderia ter Um apoio Da própria prefeitura De que forma Qual seria A saída Encontrada Para que estes professores Que são grandes Trabaladores da educação Estes contratados Não gastassem Do seu próprio salário Para essas manutenções Para essas questões Hoje é assim É muito crítico A situação Da educação No Brasil inteiro E muitas partes No Maranhão Olha Aí o cara Todo prefeito Diz assim Vou fazer concurso público Eu estou ouvindo dizer Que vai fazer concurso público Mas como é que você Vai fazer um concurso público Se A maioria Uma grande parte Dos servidores do município Estão em períodos De se aposentarem E não o fazem Porque a hora que fizerem Perrequererem Suas aposentadorias Eles vão cair No regime De previdência própria Do município Não, vão cair No regime De previdência Do INSS Vão ganhar salário mínimo Então o professor Que ganha aqui 1.200, 1.800 reais 2.100 Não quer ganhar 900 reais Então não se aposenta Então o que que acontece Com os gestores É muito mais fácil Você contratar Porque tu contrata Um servidor Ou um professor Por sete meses Ele só trabalha Sete meses Aí tu não paga décimo Não paga férias Tu está me entendendo Não tem nada Então esse professor Contratado Nós vamos pagá-lo bem Deslocamentos Devem ser feitos Ajuda Nas suas alimentações E outra coisa O professor contratado Vai receber na gestão De Agamemnon Se assim Deus quiser Me coloquei aqui Como pré-candidato Vão receber Um dozeavos De décimo terceiro Que daria quanto? Vamos imaginar Sete meses Trabalhado Um salário De mil reais Um dozeavos Vai dar aí Setecentos reais Então esse aluno Esse professor No meu mandato Ele vai receber Um dozeavos Dos meses Trabalhado Isso seria Isso é dignidade Já aconteceu Já aconteceu Alguma vez Nunca Seria inédito Essa prática Prática inédita E outra coisa O que você ouve dizer O dinheiro não deu Cortaram a gratificação Do professor Isso é que se ouve Em ruspar o break O policial Vai votar Braz Amaral A minha esposa Que é formada Em administração De empresa A professora Isabel Que está na casa dela O promotor O juiz O policial Vamos criar o cantinho Da leitura Como cidadão O cidadão Nas escolas Inserido nas escolas Eu quero também Criar aqui em Santa Helena Em todas as escolas Municipais e particulares Faixas de pedestre A guarda municipal Na entrada E na saída Dos alunos Dando total apoio Esse cantinho Da Da leitura Da leitura Ele não ficou bem assim Esmiuçado Eu gostaria que o senhor Se tivesse mais uma Pincelada Vamos O professor Ele está muito preocupado Com Com as disciplinas dele Matemática Português História E nós não temos Escola de tempo integral A escola de tempo integral É que cria essa possibilidade Para o aluno Que te dá uma recriação Diferente Que te dá uma educação física Que te dá uma música Uma dança A escola de tempo integral Uma parte dela É para isso Então nós vamos criar Em todas as escolas Do município O cantinho da leitura Em algum momento O aluno Tira 20 minutos dele Senta na sala Chega a Tony Ferreira Lá com seu paletó Todo bonito Hoje eu vou contar Uma história Para vocês Dos três porquinhos Branca de neve Diz daquele Você senta Vai ler o livro Para aquela criança Vai interagir com ele Independentemente Que esta pessoa Seja professor Seria um convidado Um convidado Quando eu falo Cantinho da leitura Eu falo no cidadão É no policial No promotor No advogado É como se fosse Uma palestra Sim senhor Muito bem Interessante notar Concluído? Não, ainda não concluí Eu queria muito Trabalhar na área De esporte Eu queria criar Quadras polios esportivas Em todos os bairros Não é aquela Quadra coberta É aquela quadra Com energia elétrica À noite Cercada E tudo que você Pudesse praticar Só esporte Vôlei, basquete Eximiu-se dentro Da questão política Que já fugiu Da educação Vamos lá então Olha o seguinte Nós vamos Para o último break E na volta Claro que sobrou o tema Vamos mostrar aqui Para o nosso telespectador O tema Educação Não, em geral Já foi escorrido Não é? O tema Política em geral Vai ser escorrido É o último bloco O tema Infraestrutura Já foi escorrido Não é? Meio ambiente Licitação E Saúde Fica aqui Olha Esse tema Aqui Política Em geral Para Após o break Inclusive Com a participação Do telespectador Voltamos já Então nós só temos 20 minutos Viu? Não é? Você sabia que de cada 10 motos Honda vendidas 4 são entregues pelo consórcio Honda? E que são mais de 35 mil contemplações todos os meses? E que mais de 5 milhões de motos já foram entregues em toda a história do consórcio Honda? Se funcionou para milhões de consumidores, vai funcionar para você Consórcio Honda É fácil e funciona Atenção, a festa já começou Já começou a maior festa de premiações e preços baixos do ano Aniversário Noroeste A Noroeste inicia as comemorações dos seus 25 anos com uma mega promoção Condições imperdíveis de pagamentos e sorteios de prêmios incríveis Tem celulares, vale-compras, notebooks, TVs, 3 motos e um carro zero quilômetro Já começou o grande aniversário Noroeste As lojas que vendem moda Sua casa vai ficar no clima com as ofertas Paraíba Climatizador, climatiza e ventila a partir de 126,90 mensais Ventilador de coluna a partir de 23,10 mensais Ar-condicionado split 9.000 BTUs a partir de 116,90 mensais Lavadora 11,5 kg de capacidade Sistema anti-manchas e multi-dispenser A partir de 136,90 mensais Agora em Santa Helena você conta com a FisioQuality Clínica de Fisioterapia Venha conhecer os nossos serviços e melhore a sua qualidade de vida Fisioterapia Clínica Massoterapia Guaxá Brasil Ventosa Terapia e Atendimento Nutricional FisioQuality Clínica de Fisioterapia Na Avenida Duque de Caxia 100 Sala 3, Posto Santa Helena Agendamentos 98 984-79-1673 FisioQuality Clínica de Fisioterapia Polizan, a vitamina da família Se você se sente cansado e com problemas de fraqueza no corpo, use Polizan Polizan combate esgotamento físico e mental Fique mais forte e disposto tomando Polizan Polizan combate dores no corpo, cãibras, nervoso, anemia, tonturas e te enche de energia Polizan te fortalece da cabeça aos pés Polizan combate o desânimo, estresse, fadiga, insônia, dormência no corpo e é amigo da sua saúde Polizan acaba com seu esquecimento e reativa a sua memória Polizan, fortalece a mente, nervos, músculos e os ossos, evitando osteoporose e derrames cerebrais Polizan, você encontra em todas as farmácias de sua cidade Digestão fácil, Chagold é a solução Este eu garanto Quando eu falo de má digestão, eu me refiro ao Chagold da Natural Ervas Este eu garanto Pessoas que sofriam com má digestão, gastrite, úlcera, azia, refluxo, enjolos, enxaqueca, boca amarga, reumatismo, gota, prisão de ventre, má circulação, taxas de colesterol alto, triglicérides, vesícula biliar, rins, fígado, glicemia alta, auxilia no combate a diabetes O Chagold também é diurético Milhões de brasileiros consumiram o Chagold da Natural Ervas e ficaram curados Mas lembre-se, o Chagold também auxilia no emagrecimento Atenção, o Chagold é único Chagold não existe nem similar e nem genérico Não compre Chagold com nome trocado Este eu garanto A venda das melhores farmácias e drogarias da sua cidade Não compre com nome trocado Só se for Chagold da Natural Ervas A semana está acabando Mas a economia está só começando Fim de semana, tamanho família do Mixa Tacarejo Leite em pó camponesa integral, duzentos gramas, três e quarenta e nove Café, três corações, tradicional, extra forte a vácuo, duzentos e cinquenta gramas, dois e noventa e nove Arroz branco tio Jorge, um quilo, dois e quarenta e nove Peixe para escala amarela inteira, um quilo, dezenove e oitenta e nove Linguiça suína frimeza, um quilo, nove e noventa e nove Fim de semana, tamanho família é no Mixa Tacarejo Olá meus caros amigos telespectadores, estamos de volta com o SBT Repórter Com o quadro Frente a Frente, nosso convidado Agaminon Eba Pré-candidato a prefeito da cidade de Santa Helena Agora o tema é política em geral, com a participação do nosso telespectador, com suas perguntas em áudio, vídeo ou mensagem Pelo que a produção já me informou, parece-me que todas as perguntas que vieram foram em mensagem Então nós vamos divulgar, vamos já já começar aí a participação do nosso telespectador E obviamente aquelas perguntas que caso já tenha sido respondida ou sair do painel Então nós vamos avisar aqui o nosso telespectador Mas antes que chamemos a participação do telespectador Vamos fazer aqui um bate bola rapidinho, eu pergunto e você responde diretamente Você tem partido? Tenho Qual partido? Eu tenho hoje comissão supervisora prontas e fazendo já o diretório do PSDB Do PSDB, eu tenho o PSDB 45, o PP 22 e o PSD 55 Na sua história política, quantos partidos você já passou? Dois partidos Dois partidos O PMDB e o PSDB Por que saiu? O PMDB porque desde que Tancredo Neves e Ulisses Guimarães deixaram de fazer parte do PMDB Que o PMDB passou para a Orestes Questas e tudo Eu fiquei desencontrado Mudaram as ideias As ideias Por essa razão saiu E hoje então você deve ser, você hoje pré-candidato pelo PSDB Pelo PSDB E uma vez, dando tudo certo, será candidato pelo PSDB Pelo PSDB 45 Quantos grupos políticos você já participou em Santa Helena? De quantos? Um único Um único? Um único grupo Ah mesmo? Nunca mudou de grupo? Nunca mudei de grupo Qual grupo? O grupo Progresso O grupo que tem história em Santa Helena E que já teve a oportunidade de eleger vários prefeitos Um grupo formado que foi criado por Valfredo, Ivan, Traversão, meu velho guerreiro Por Dozinho e por Almissagens Um grupo que foi formado nos anos 60 e que vem disputando eleição E que está aqui até o... Mas esse grupo hoje não está dividido? Não Continuou mesmo? Você continua no grupo? Continuou O grupo não está dividido Porque a sigla 23 Que é a que o ex-prefeito Laubato administra hoje Que não é mais nem PPS, agora é Avante Isso Na verdade, ele foi que compôs conosco no Grupo Progresso Nós nunca compomos lá com ele Ele que veio com ele Ele que veio com conosco Nós o ajudamos, o elegemos E fizemos o possível para ele Eu imagino que ele sozinho não se reelegeria Entendeu? Demos toda a condição para ele O apoio da família De tudo Da família dos Weber Mas mesmo com o apoio do Grupo Progresso Ele não conseguiu a reeleição Não conseguiu Porque ele já errou na sua administração Já cometeu erros Entendeu? E foi difícil consertar Sim, foi difícil consertar Mesmo carregando ele na costa Fazendo o possível Não foi mais possível ele se reeleger Cometeu erros Erros E aí quem comete erros Qual foi o erro crucial que comprometeu a reeleição do Do Laubato? Do Laubato O tratamento com as pessoas Por quê? Trata mal as pessoas Autoritário? Mais ou menos isso? Autoritário Ríspido? Mais ou menos isso? Autoritário Ríspido É aquela pessoa que olha para ti e diz assim Eu tenho vontade de errar Ele nunca errou E comete erros todos os dias Porque nós somos passíveis de erro Somos seres humanos Então por exemplo A sua pré-candidatura Disputando mais uma vez A prefeitura de Santa Ana É um erro ou um acerto? A minha? Não, a dele Você está falando que ele errou É um erro ou um acerto? Um erro Um erro Porque assim O cidadão chega e diz para ti assim Terminou a eleição Ele disse assim Olha Quem quiser tomar conta do grupo daqui para frente Quem quiser ser candidato Que se manifeste Eu estou fora da eleição Ele disse isso? Disse isso Em alto e bom som Em alto e bom som E muita gente ouviu Então todo mundo se manifestou Todo mundo procurou O seu espaço Porque nós somos um grupo A gente não ia deixar O nosso grupo descoberto E aí o que é que acontece? Na campanha Em várias oportunidades Em muitas reuniões Ele dizia assim Deus Me tire deste inferno Que este grupo de bandido me botou Eu não me considero bandido Os meus amigos Eu não considero nenhum bandido Todos são pessoas decentes e do bem Então esses eu acolho na minha casa Respeito e admiro Entendeu? Agora o cara vai para o inferno Sai do inferno E quer voltar de novo É incoerente esse posicionamento dele Porque Agamemnon Ueba Resolveu ser Pré-candidato E consequentemente Candidato da Ana França Pela história que eu tenho em Santa Helena 30 anos de vida pública De um lado só Carregando todo mundo na costa Todo mundo Sendo o cara Quando chega a eleição A primeira pessoa que o grupo procura É Agamemnon Está aqui tuas tarefas Que vira Não tem recurso para Agamemnon nunca Não Não, mas tarefa tem Bastante Bastante E Agamemnon é cumprido É, cumprido Aí está agilizo E manipulo Não E procuro as pessoas Procuro as pessoas E faço acordo E ajeito o grupo e tal E tal Quando tu vê Está todo mundo aí Camarada eu vi Eu vi Eu tive a oportunidade de ver Baterem na perna aqui Esse grupo que está aí Não tem voto nenhum Temos voto E muitos votos Esse grupo nosso O grupo Progresso tem voto Tanto tem voto Que o nosso candidato A deputado estadual Que o Ministério Público Caçou a sua candidatura E que nem foi candidato E com toda uma política Que foi feita aqui em Santa Helena De WhatsApp De redes sociais De tudo O homem não é candidato Não é candidato Foi o mais votado em Santa Helena Ganhamos de todos eles Que você aprovou Que eu apoie E que nem candidato foi Nós ganhamos de todos Para concluir aqui Esse bate-bola Fala-me uma coisa O grupo Agamemnon Weba Que você falou agora A identidade dele Grupo Progresso Que é o Grupo Progresso Hoje é formado Por quantas classes Quais são as classes Que participam do Grupo Progresso? Toda Todas as ramificações Todas as ramificações Do trabalhador rural Ao empresário Ao empresário Ex-políticos Ex-prefeitos Ex-vereadores Ex-vereadores Tem, tem Ex-prefeitos Ex-políticos Se você não participa Mais da eleição Deixou de se candidatar Ex-políticos Então eu tenho Essas pessoas Junto comigo Só que tem Gente aí Quando você fala Ex-político Fica bravo Lá em Primeiro Inclusive tem O que se tornou Inelegível Na minha opinião É assim O cara está Inelegível Aí sim É ex-político Quer dizer Entre aspas Entre aspas Por favor Porque existem Outras delegações Para o termo político Tirei o que ele ia falar Eu quero Calma Vamos chamar agora A participação do telespectador E eu já volto Com o bate bola com você E aquilo que você ainda tem a falar Por favor Vamos então Meu caro Deandro Com a participação Dos telespectadores Está na hora do telespectador falar Vamos lá para a primeira pergunta Sim É a seguinte pergunta Sabemos que os jovens E adolescentes E crianças Não tem um espaço Voltado para os esportes Danças Balé Ginástica E natação E outras atividades E também Um centro de capacitação Ao primeiro emprego No caso dos jovens Da nossa cidade O que você faria A respeito Deste ponto Que falei Convidado Tem nome A pessoa Que fez a pergunta Boa pergunta Candidato Não pode ser revelado As pessoas que fizeram perguntas Mas uma pergunta De grande valia Se a pessoa se identifica Eu ia responder Para ele Usando o nome dele Deixa eu te falar É muito boa a pergunta Não sei se é um jovem Se é um professor A gente fica na dúvida Se é um homem Ou uma mulher Que está fazendo essa pergunta Eu ia falar nisto Mas como o tempo Ficou curto Eu ia citar Que a gente vai criar Centros Pequenos centros De esportes Para a gente fazer isso Para cuidarmos Desse jovem Pois não Suelen Martins Suelen Muito obrigado Pela pergunta Sim querida Nós vamos fazer isso Vamos dar toda a atenção Ao jovem Toda a atenção Nessa área A gente precisa De um centro De convenção Para que as pessoas Possam se reunir Vamos implementar Assim como eu citei O cantinho da abertura Nós vamos implementar Dança Essas escolas De tempo integral São exatamente Para ajudar Nesse sentido Então vamos fazer Tudo isso Quero também Dar todo o apoio Todo o apoio Logístico Aos alunos Que estudam De Pinheiro No IFMA Quero dar todo o apoio Tem muitas famílias Que são carentes Que tem dificuldade De pagar Às vezes um valor De 400 500 reais Por um aluno Pode ter certeza Esse aluno Que nós vamos fazer isso Vamos para a próxima pergunta Mais uma pergunta Do telespectador Por favor Deandro Por favor Mais uma pergunta Mais uma pergunta Do telespectador Vamos lá gente Vamos colocar Nas perguntas E aqui nós vamos É O senhor Como vereador E presidente da câmara Em sua época Fez o que Em benefício Para a nossa cidade Seus projetos O senhor Como vereador E presidente Da câmara Em sua época Fez o que Em benefício Para a nossa cidade Seus projetos Tem nome Tem nome Tem nome Não Esse não quer revelar O nome Boa tarde Ao telespectador Que fez essa pergunta Muito importante Olha Um dos principais Projetos meu Foi a criação Do conselho do telar Junto com a companheira Noquinha E que amanhã Haverá eleição Todos os projetos meus O palco do evento De Santa Helena É um projeto Do vereador Agamenon O bairro de Nazaré A criação do nome Bairro de Nazaré Em Santa Helena É um projeto Do vereador Agamenon Um projeto de lei Espero ter respondido E tudo que você respondeu Está aí Tudo que eu respondi Está aí Implantado Próxima pergunta Então Próxima pergunta Mais uma vez Mais um telespectador Fazendo a pergunta Para o nosso convidado Por favor Leandro Tenho algo Tenho algo a dizer Que não existe Um mais importante Que o outro Digo Que a saúde Educação Segurança Todos são pilares De um município Um estado O país Tenho apenas Uma simples Pergunta O município Existe povoados Distantes Da sede Quero falar Das ambulâncias Que só funcionam Aqui na sede Qual seria Seu plano Para atender Esses povoados Em escoamento De atendimento Convidado Muito bem Eu até já respondi Lá Quando eu citei A ideia Da criação Das UBS Em Rosário Em São Pedro E uma em Queimadas No inverno A gente vai ter Uma lancha ambulância Para transportar Esses pacientes Que por ventura Verem a necessitar E no verão Vamos usar O transporte normal Essa ambulância Eu não quero ela Só do hospital Para Pinheiro Ou então Para São Luís Eu quero ela Servir na comunidade E não buscar Pessoa no interior Na beira do rio Onde for necessário Eu já tinha Até falado sobre isso Talvez o telespectador Que fez essa pergunta Tivesse assistido Nesse momento Foi bom Foi bom Obrigado Até porque trata-se Convidado De um assunto Muito interessante Muito interessante Obrigado Vamos para mais Uma participação Mais uma pergunta De mais o telespectador Eu quero agradecer Inclusive Os telespectadores Que estão aí Enviando suas perguntas Pela linha de participação Do nosso programa Aqui o Frente a Frente Então Mais uma pergunta Por favor Boa tarde Tony Pergunte para o candidato Que mudanças ele fará Só uma retificação Tá? Pré Pré-candidato Por favor Senão nós vamos ter que responder Na justiça Depois Esse negócio aí Eu quero avisar Os convidados Para colocar Pré-candidato Uma vez não vindo Pré-candidato Mas que o nosso Nosso repórter Possa pronunciar Para pronunciar o nome Pré-candidato Para que não haja problema Pergunte para o pré-candidato Que mudanças ele fará Para melhorar a educação Do município Caso seja eleito Eu citei Melhoria das escolas Internet Em todas as escolas Melhorar o IDH do município Melhorar o IDH do município Melhorar o IDH do município Por isso que eu disse O índice de desenvolvimento humano Por isso que eu disse Eu quero escolas de excelência Porque eu vou cobrar resultado Muito bem E para cobrar resultado Você tem que ter um Condições Dar condições Para que a pessoa Desenvolva um bom trabalho Além do corpo decente Um corpo docente Muito bom Falou a questão do Kaique Eu estou preocupado Com isso aqui Porque quando eu fui convidado Pelo diretor-presidente Para vir para cá E no começo O diretor-presidente Ele mostrava os pontos Nós andávamos muito Por aqui E quando eu vi o Kaique No chão Eu fiquei assustado Eu fiquei assustado Inclusive Eu fiz algumas perguntas A ele O que é isso Que absurdo Uma vez eu sei gestor Passa pela cabeça Do Agamemnon Buscar de uma forma Ou de outra Junto ao governo federal Ou estadual A reestruturação Eu diria até A reconstrução Do Kaique Passa da Lama Não diria Kaique Porque esse é um programa Que não existe mais Não existe mais Mudou o nome É de Leonel Brizola Eu me lembro muito Eu diria do Kaique Eu diria da estrutura Nós vamos fazer ali Uma escola de tempo integral Com toda a infraestrutura No mesmo local No mesmo local Então seria lá A escola de tempo integral Teatro Fazer tudo o que for preciso Valeu Então vamos lá Mais uma participação Mais telespectadores Então é o seguinte Quanto o pessoal aí Até porque existem perguntas Que já estão fora do painel Eu quero explicar Para o telespectador O que significa Pergunta fora do painel São aquelas perguntas Que chegam Que já foram respondidas Pelo nosso convidado E que não tem assim Eu diria Tanta importância Como essas duas aí Que já tem até sido comentadas Mas que são realmente Muito importantes Por isso que nós colocamos aí E não saiu do painel É Vamos lá então Mais uma pergunta Então do telespectador Vamos lá Diga lá Deandro Boa tarde Gostaria que o pré-candidato Cadê a pergunta Ok Gostaria que o pré-candidato Respondesse Como avalia A atual gestão Convidado Como o senhor avalia A atual gestão De um a dez Que notícia o senhor daria Cinco 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 Então está regular Está regular Eu acho o seguinte Eu acho a gestão atual Que falta gestor Talvez regular não Está mais ou menos Mais ou menos Eu acho que a gestão atual Falta gestor Alguém comprometido Com o município Primeiro Deixa eu te explicar Eu tinha muita vontade De entender uma questão Que me incomoda Porque se a gente se elege Com amigos E governa com adversário Aqui em Santa Helena Se tem essa prática É uma tradição É Se governa Você se elege Com seus amigos E governa com adversário Quando chega no governo Mete o pé nos companheiros Não quer nem saber Odeia Cria raiva E vai buscar os adversários Aquelas pessoas Que foram seus inimigos políticos Porque tem o adversário Tem o adversário É normal O adversário é normal Você pode compor com ele Numa ou outra eleição Mas tem o inimigo político E eles dão oportunidade Para o inimigo político Então falta gestão em Santa Helena Falta vergonha na cara Para o prefeito morar no município Tem uma lei no município Calma e prudência Você já falou isso aí Repetido às vezes E vou ter que lhe perguntar O prefeito atual Não mora em Santa Helena Não Não mora Aliás nenhum nunca morou Só eu me recordo aqui Quem morava aqui Foi só o Valfredo Tá Olha vamos entender uma coisa Existe uma lei Você sabe dela Porque tu já foste vereador Que diz assim O prefeito pode ser ausentado Do município por 15 dias Apenas Apenas Mas não diz A mesma lei Não diz quantos dias Ele deve ficar no município Porque ele vai E fica 15 dias Essa lei tem que sofrer um ajuste Ele passa 15 dias em São Luís Vem e passa um dia aqui Que é dia 10 E volta O dia do pagamento Volta Fica o resto do mês em São Luís Você quer dizer então Que o prefeito só vem Dia que cai o fundo de participação Dia 10, dia 20, dia 30 30% deles fazem isso Tá certo? Então precisa se mudar essa lei Olha aí vereadores Interessante Olha o que está falando aqui O nosso convidado HB Interessante Muito interessante A lei fala que o prefeito Não pode se afastar Mais de 15 dias Do seu município Mas não fala Quantos dias ele tem que permanecer Muito precisa Essa sua preocupação Então o legislador Que é o vereador Ele pode fazer um Não Um aditivo nessa lei Eu Como é que chama? Uma emenda Eu faço Eu mudo Essa lei Dia 1º de janeiro Como você faria ela? Como? Ficaria como a redação? O texto ficaria como? O prefeito pode se ausentar 15 dias dos municípios Mas ele tem que permanecer 15 dias no município Sendo prefeito Gerindo o seu município Resolvendo as coisas Não deixando ninguém Governar por ele Ninguém Olha aqui Teve Valfredo Que foi prefeito E Padre William O resto de todo mundo Tem prefeitinho Que é quem manda Então precisa Prefeitinho Se eu tenho Se eu faço Se você Fez Conversou comigo Ajustamos uma coisa Tu sabe Com essa nova lei Que eu vou aplicar Você sabe os dias Que eu vou estar no município Então tu não precisa Ir atrás de secretário Para ouvir não Não Nesses 15 dias Eu sei que ele está em Santa Helena Então nesse dia Eu vou falar com ele Mas isso não quer dizer Mas isso não quer dizer Que o prefeito Tem que ficar só 15 dias Se ele mora Ele pode ficar Sim Pode ficar Isso é para os turistas Não Porque se a lei Diz que tu pode Te ausentar 15 Ela também devia dizer Quantos dias Tu pode ficar O mês O mês Só tem 30 dias Então os outros 15 De repente fica no município Tranquilo Tem mais uma pergunta aí Meu caro Deandro Encerrou Então por enquanto Se o telespectador Quiser se manifestar Ainda dá tempo Fique à vontade Fazer mais uma pergunta Espero ter respondido O meu convidado Por que que não se elegeu mais para vereador? Deixa eu te falar Eu fui vereador em 2001 Quando foi em 2004 Eu não me reelegi Eu fui o segundo mais votado Mas aquela questão da coligação Da coligação proporcional Não me elegi E aí em seguida Eles tiraram também Me tiraram a possibilidade de ser vereador Foi aquela lei Que diminuiu a quantidade De 13 para 9 E que permanece até hoje Que está errado Está errado Santa Helena O município de Santa Helena Tem 48 mil habitantes Turilândia tem 19 Tem 11 vereadores Aqui nós temos Porque existe Existe um erro Que o Ministério Público E que algumas pessoas pregam o seguinte Se aumentar o número de vereadores Vai aumentar o custo com a Câmara Quando não é verdade Vamos imaginar que o repasso Da Câmara aí Seja 200 mil Dividido por 9 vereadores O dia que for 13 É os mesmos 200 mil Dividido por 13 Na verdade Diminui o salário do vereador E você cria outros Outros Porque a maioria dessa Câmara Que está aí A maioria dela É displicente Não fiscaliza nada São vereadores Como é que faz aquele negócio Que diz assim São vereadores Que só sabem concordar com a cabeça Então a gente precisa De vereador Olha Quando eu fui vereador Eu era aliado de touro Mas eu era polêmico Você era ou você é? Sou Eu era questionador Das coisas O que era certo Eu elogiava Mas o que era errado Mas assim que tem que ser Entendeu? E o que eu vejo hoje Não é assim Assim que tem que ser Você fala que o vereador Tem esse tipo de comportamento Na cidade de Santa Helena E outros municípios Porque todos Ou a boa parte deles São do lado do governo É Estão ali para defender O governo e não A população Não E o que é pior E o que é pior De tudo isso O que é pior De tudo isso Uma coisa que eu acho Horrível Gritante Tu te elege No teu grupo aqui Pessoas que acreditaram De ti Vendo teus sonhos Quando termina Eleição Tu te vende Para grupo tal Tu te vende Literalmente Literalmente Não porque eu tinha Conta para pagar Eu tenho isso para fazer Eu tenho os empregos Que eu preciso dar Então eu me vendo Eu me transformei Isso é um erro Eu não faria isso Numa gestão minha Olha Você não fez na sua Não faria Eu nunca fui prefeito Como vereador Não Não faria isso Eu nunca mudei de lado Eu tenho 57 anos Tenho seis filhos Minha mulher Que é a minha companheira E que me acompanha Em todos os momentos possíveis Da minha vida É mulher e companheira Existe uma diferença Entre só ser mulher Com mulher e companheira É a pessoa que eu tenho confiança Entendeu? É que me ouve É que me aconselha Que me relia Quando eu cometo É necessário esticar a orelha Estica mesmo Então é nela Eu tenho Luciene Sá Webba Dona Luciene Sá Sá Webba Webba Muito bom Parabéns a dona Luciene Sá Webba Com minha mulher Com meus netos Com minha mãe Com meus irmãos Entendeu? Esse aqui Que os outros participem E digo aqui Digo aqui de público Mãos limpas Nunca roubei ninguém Nunca enganei ninguém Tudo que fiz Foi em benefício Das pessoas amigas minhas E do povo de Santa Helena É aqui, olha Eu tenho meus ônibus Que eu alugo Em Presidente Sarney Em Nova Olinda Em Pinheiro Que eu alugo Para a escola É o meu ganha-pão Mas eu também tenho Na minha atividade Eu trabalho Para uma empresa De cartão de crédito Chamada Roncard Que tu deve ser testemunha Do que aconteceu em Pinheiro E acontece em vários municípios Do Maranhão Então eu sou a pessoa Responsável no Maranhão Por essa atividade Faço isso com o maior orgulho Alimento os meus filhos Com suor do meu trabalho Alimento os meus filhos Eu tenho quatro filhos formados Doutores Eu tenho um hoje Que está na Áustria É um orgulho Então eu tenho um maior orgulho Da minha vida São meus filhos Nunca Eu tenho um acordo Com meus filhos E o menor deles É Renan de 11 anos A hora que tu conhecer ele Tu chega assim E diz assim Renan qual é o acordo Que tu tem com teu pai Aí ele vai rir para ti E vai dizer Não mentir para meu pai Porque eu não mito Para meus filhos Então eu não aceito mentira Eu não gosto De patifaria De molecagem Eu sou simples E quero ter uma oportunidade De Santa Helena Para ser diferente Para fazer o melhor Pelo povo Como você analisa Os três últimos governos E eu pergunto Aproveito para perguntar Se você participou De algum deles Participei De qual? Os três últimos Os três últimos Não, não, não Antes de Lobato Quem for prefeito Não participou Não Lobato não participou Participei E deste eu não participei Não, deste eu não participei Lobato eu participei O primeiro ano Vamos convidar Para participar deste Não vejo Não vejo motivo Para aceitar Mas se de repente O governo Resolvesse chamar O H menor Não, eu acho que Assim A minha política É essa aqui Que eu mostrei para as pessoas Que vai de encontro Ao que está aí Então Não, não Entendeu? Olha, parabéns Parabéns Eu gostei desta gramática Não é todo mundo Que fala tão certo Que vai de encontro Não é ao encontro Ao encontro É quando está tudo Certo, tudo bacana Vai de encontro É porque dá choque Dá choque Parabéns Eu gostei Muito bem Então você participou Só da Não, eu participei Do governo de Valfredo Não, eu participei Do governo de Valfredo Eu digo dessas últimas Três É, dessas últimas Nesses últimos 20 anos Eu só participei Do governo de Lobato Foi sua participação Você tinha voz ativa O prefeito Lhe ouvia Você conseguiu fazer Alguma coisa Através do governo Que beneficiasse o povo Ou você foi retornado Foi, não Deixa eu te explicar Eu fui um dos maiores Um dos maiores Apoiadores Incentivadores Da gestão de Lobato Santa Helena Fui o cara que Que me entreguei De corpo e alma Nós perdemos a primeira eleição A segunda Foi um canto Eu fiz o possível E o impossível Nunca me recordo Que em algumas reuniões Ele erguia meu braço É meu braço direito É meu braço esquerdo Mas na outra mão Que estava para trás Estava com o dedo cruzado Para não dar certo Para não dar certo Tu está me entendendo? Então é assim Fiz o que pude Quando terminou o governo Quando ele se elegeu E tudo Me chamou Me convidou Para ser secretário de governo Fiz questão De aceitar aquela pasta Porque era uma pasta Que não tinha recursos Secretário de governo Não trabalhava com dinheiro Então para não gerar qualquer dúvida E fomos até onde foi possível Até na eleição de Emetério Acabou o tempo Acabou o tempo Aqui comigo Mas eu não posso deixar Essa pergunta Jamais Estou fazendo ela Para todos os pré-candidatos Minhas considerações Óbvio Depois da pergunta Essas considerações Olhando aqui Frente a frente Torueba Manda-lhe chamar Ainda não responde O Fernando Por exemplo Consegue se viabilizar Manda-lhe chamar O prefeito Manda-lhe chamar O H. Menon Web Está pronto Para fazer composição? Pronto Sempre Sempre estive pronto Então você Existiria da sua candidatura? Sempre fui o cara Do consenso Então a sua candidatura Não é Definitiva Não tem jeito Eu sou de qualquer jeito Não Eu estou fazendo O que todos estão fazendo Eu me impus A minha candidatura Como pré-candidato Viabilizo ela Através de partidos Através de pessoas Que possam somar comigo Entendeu? Estou aí na rua Todos os dias Visitando as pessoas Conversando Não prometo nada Entendeu? Então estou viabilizando A minha candidatura Os outros Devam fazer a mesma coisa Tu está me entendendo? Quando chegar no momento certo Aquele que tiver melhor É o prefeito de Santa Helena Porque Essa administração Que está aí Nós vamos vencer ela Basta que haja um consenso Que haja uma união Olha, Tony Todos esses que estão aí Eu já votei em Fernando Crente Duas vezes para vice-prefeito Em Lobato Quatro vezes Uma para o vice-prefeito E três para o prefeito Em Toro duas Se você pegar aí Seis mandatos São 24 anos Está na hora ou o que De eles votarem você? Sim Tu entendeu? Estava na hora De todo mundo sentar Rapaz, vamos dar uma chance Para esse caboclo velho aí Que é companheiro Que está aí Que nunca abriu Todo mundo que tu vê aí Como pré-candidato Tem uma história No grupo de Bavão H-menor não O meu lado é aqui Só tem um lado Foi 23 Foi 41 E agora é 45 Mas é um lado só Mas mesmo assim Só para ratificar Está aberto A composição Sim E quem for Porventura Deus não permite O povo não queira Quem vier Vem compor comigo aqui Vem Se for cabeça de chave Mas vem para cá Vem para cá Vamos somar aqui Agora as suas considerações Finais, meu convidado Agradecer primeiramente A Deus Uma oportunidade De estar aqui A direção Dessa televisão aqui Que me mostrou Para serem pessoas sérias Amigo Tertel Muito obrigado Agradecer aos meus amigos Do coração A minha família Mãe Irmãos Esposa e filhos Que estão me assistindo Até a minha netinha De 3 anos Mandou uma mensagem Para mim Vovô Eu vou estar te escutando A minha neta Um beijo Muito especial A pessoas Que eu acredito Olha Eu quero Fazer um governo Em Santa Helena Com o povo De Santa Helena Aqui nós temos Pessoas capazes Eu observo Nas manhãs Durante a semana Muitos carros De fora Chegando em Santa Helena E esses carros Que aí estão Eles estão levando Do povo de Santa Helena Os melhores salários E o povo Daqui Está na sofrência Então Secretários Diretores De hospitais Diretores De escolas Médicos Enfermeiros Todo tipo De servidor Santa Helena Tem pessoas Preparadas Para assumirem Essas funções Aqui em Santa Helena E são esses Que serão meus companheiros Independente De tudo Esses serão meus companheiros Se nós precisarmos De técnicos Para nos ajudar Nós vamos contratá-los temporariamente Contrata aí por 3 meses 6 meses Vem ensinou Eu aprendi Pronto Eu não preciso mais de você Muito obrigado Pelo seu serviço Então é isso Que precisamos fazer em Santa Helena Ter pessoas sérias Voltadas a isso Eu tenho um monte De pessoas Que eu gostaria de agradecer Ao meu amigo Jander Solandi Família Meu companheiro Joaquim Júlio Torueba Travessão Zezinho Nogueira Hilda Da colônia de pescadores Sueli Coutinho Braz Amaral Zezinho Nogueira Boia Fria Professor Evangelista Mariana Fazendeira Jerry Seu irmão Noratinho Nelson Eba Weber Natácia Weber Metério Weber Iracil Weber Os deputados federais Fufuca Dilazio Júnior Lourenço Senador Roberto Rocha Que é do Sevil Com o PSDB Doutor Penaldo Nó Jorge Valéria Então são amigos meus Que torcem por mim Que querem o meu bem E a todos esses O meu abraço A você Tony Muito obrigado Pela oportunidade de Deus Eu acho que aqui Se debateu Aquilo que é de mais importante Para Santa Helena Quero ouvir os outros candidatos Fazerem isso Quero ouvir aqui Pajoca Ex-vereador Ex-vice-prefeito Deve ter alguma experiência Para trazer para nós Quero ouvir Josinaldo Que é um engenheiro Que é um engenheiro Uma pessoa experiente Que eu acho que vai contribuir muito Para a história do nosso município Quero ouvir Jurandique Até agora não ouvi Eu só vejo ele dançando E cantando uma música Que tem meu nome aí Então não vi ainda O histórico dele Em redes sociais Ainda não vi nenhum projeto dele Para o município de Santa Helena Quero ouvir todos Vamos ouvir E o que tiver de melhor Todos, todos, todos virão aqui Já vieram Você é o terceiro E os demais Claro, obviamente Que estarão aqui comigo A não ser aquele Que não queira vir Mas os nomes estão aqui Para a contemplação do sorteio E todos serão chamados com certeza Tá certo Tá bom? Só lembrando que na quarta-feira Atenção, quarta-feira Faremos o próximo sorteio Para conhecermos Qual será o nosso próximo convidado Pois então, meu querido Muito obrigado a você Muito obrigado Pela oportunidade Adeus a todos Muito obrigado Tudo bem então Valeu E atenção O sorteio será Nesta próxima quarta-feira E o próximo Frente a Frente Será dia 19 de outubro Tá bom? A todos vocês Um excelente Sábado Um excelente sábado Um excelente final de semana E que Deus nos abençoe Amém TV sucesso canal 4 O que tem de bom A gente mostra Agora para o próximo fim de momento E aí E aí E aí Obrigado.